Imitação de Cristo segundo Tomás de Kempis Livro I. Avisos Úteis para a Vida Espiritual Capítulo I. A imitação de Cristo e o desprezo de todas as vaidades do mundo Quem me segue não anda em trevas, diz o Senhor. São estas as palavras de Cristo que nos exortam a imitarmos sua vida e costumes Se verdadeiramente quisermos ser iluminados e livres de toda a cegueira de coração Seja, pois, nosso principal empenho meditar sobre a vida de Jesus Cristo A doutrina de Cristo excede todas as doutrinas dos santos E quem tiver o seu espírito há de encontrar o maná nela escondido Acontece, porém, que muitos, apesar de ouvirem a miúde e o Evangelho Pouco fervor experimentam porque não possuem o Espírito de Cristo Quem quiser, pois, compreender e saborear toda a plenitude das palavras de Cristo Deve esforçar-se em conformar com Ele toda a própria vida Que te aproveita de escorrer profundamente sobre a trindade Se não és humilde e assim desagradas à mesma trindade? Na verdade, não são palavras sublimes que fazem um homem santo e justo É a vida virtuosa que o torna agradável a Deus Prefiro sentir compulsão a saber-lhe a definição Se soubesses de cor toda a Bíblia e as sentenças de todos os filósofos De que te serviria tudo isso, sem o amor e a graça de Deus? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade Exceto amar a Deus e só a Ele servir A suprema sabedoria consiste em entender o reino dos céus pelo desprezo do mundo Vaidade é, pois, amontoar riquezas perecíveis e nelas pôr a sua confiança Vaidade é também ambicionar honras e desejar posições de destaque Vaidade seguir os apetites da carne e desejar aquilo pelo que, depois, será severamente castigado Vaidade é desejar longa vida e não cuidar que seja boa Vaidade é preocupar-se só com a vida presente e não prever o que há de vir depois Vaidade é amar o que tão depressa passa e não demandar pressuroso a felicidade que sempre dura Lembra-te com frequência do provérbio Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir Procura, pois, desviar teu coração das coisas visíveis e transportá-lo às invisíveis Porque os que seguem a própria sensualidade mancham a consciência e perdem a graça de Deus Capítulo 2 O humilde juízo de si mesmo Todo homem tem o desejo natural de saber Mas que vale a ciência sem o temor de Deus? Por certo, melhor é o camponês humilde que serve a Deus Que o filósofo soberbo, que descuidando a sua alma, observa o curso dos astros Quem se conhece bem, despreza-se e não se compraz nos louvores humanos Se eu soubesse quanto há no mundo e não tivesse caridade De que me serviria isso perante Deus, que me há de julgar segundo minha obra? Modera-te no demasiado desejo de saber Porque nele encontrarás muita dissipação e desengano Gostam os doutos de se mostrar e ser proclamados sábios Muita coisa há cujo conhecimento pouco ou nada aproveita a alma E muito louco é quem se ocupa de coisas que não interessam à salvação Muitas palavras não satisfazem a alma Mas uma palavra santa conforta o coração E uma consciência pura inspira grande confiança em Deus Quanto mais e melhor souberes, tanto mais rigorosamente serás julgado Se com isso não viveres mais santamente Não te invaideças, pois, de qualquer arte ou ciência Antes, teme pelos conhecimentos que adquiriste Se te parece que sabes e entendes bem muitas coisas Lembre-te que é muito mais o que ignoras Não te insoberbeças Antes, confessa a tua ignorância Por que te queres antepor aos demais Quando há tantos mais doutos do que tu E mais versados na lei? Se queres proveitosamente saber e aprender alguma coisa Estima ser ignorado e tido em nenhuma conta Não há melhor e mais útil estudo Que conhecer-se perfeitamente E desprezar-se a si mesmo Ter-se por nada E pensar sempre bem e favoravelmente dos outros É prova de grande sabedoria e perfeição Ainda quando vires alguém pecar publicamente Ou cometer faltas graves Nem por isso te deves julgar melhor Pois não sabes quanto tempo poderás perseverar no bem Todos somos fracos Mas não tenhas a ninguém por mais fraco do que tu Capítulo 3 Os ensinamentos da verdade Feliz aquele é quem a própria verdade ensina Não através de figuras e palavras que passam Mas tal qual é Nossa razão e nossos sentidos Vêm em pouco e muitas vezes nos enganam De que serve a sutil especulação Sobre questões misteriosas e obscuras De cuja ignorância não seremos arguidos no juízo de Deus Grande loucura é descurarmos as coisas úteis e necessárias Entregando-nos com avidez as curiosas e nocivas Em verdade temos olhos e não vemos Que se nos dá dos gêneros e das espécies dos filósofos Aquele é quem fala o verbo eterno Se desembarassa de muitas questões Deste único verbo procedem todas as coisas E todas o proclamam E ele é o princípio que também nos fala Sem ele ninguém entende ou julga retamente Aquele que tudo encontra na unidade Que tudo refere a esta unidade E nela tudo vê Pode ter o coração firme E permanecer em paz no seio de Deus Ó verdade que sois o mesmo Deus Fazei-me uma coisa só convosco Em caridade perpétua Enfada-me muitas vezes Ler e ouvir tantas coisas Em vós se encontra Quanto quero e desejo Calem-se todos os doutores Emudeçam as criaturas todas em vossa presença Falai-me vós só Quanto mais alguém se recolher em si mesmo E se tornar simples de coração Tanto mais e maiores coisas entenderá sem esforço Porque do alto recebe a luz da inteligência O espírito puro, singelo e constante Não se distrai no meio de múltiplas ocupações Porque faz tudo para a honra de Deus Sem buscar em coisa alguma O seu próprio interesse Que mais te embaraça e perturba Do que os teus imortificados afetos do coração? O homem bom e piedoso Dispõe primeiro no seu interior As coisas que há de fazer externamente Assim elas não o arrastam Aos desejos de uma inclinação viciosa Mas ele as submete Ao arbítrio da reta razão Que mais rude combate haverá do que procurar vencer-se a si mesmo? Este deverá ser o nosso maior empenho Vencermos-nos a nós mesmos Tornarmos-nos cada dia mais fortes E fazermos algum progresso no bem Toda perfeição nesta vida Traz consigo alguma imperfeição Qualquer concepção de nossa mente Anda mesclada de alguma sombra O humilde conhecimento de ti mesmo É caminho mais certo para Deus Que as profundas pesquisas da ciência Não é reprovável a ciência Ou qualquer outro conhecimento das coisas Pois é boa em si E ordenada por Deus Sempre, porém, devemos preferir-lhe a boa consciência E a vida virtuosa Muitos, porém, estudam Mais para saber Que para bem viver Por isso erram a miúde E pouco ou nenhum fruto colhem Oh, se se empregasse tanta diligência Em extirpar vícios e implantar virtudes Como em agitar questões Não haveria tantos males e escândalos no povo Nem tanta desordem nos mosteiros Certamente, no dia do juízo Não se nos perguntará o que lemos Mas o que fizemos Nem quão bem temos falado Mas quão honestamente temos vivido Diz-me onde estão agora Todos aqueles mestres e doutores Que bem conheceste Quando ainda viviam e floresciam nas escolas Já outros possuem as suas prebendas E talvez nem deles se lembrem Quando vivos pareciam alguma coisa Hoje deles nem se fala Oh, como passa depressa a glória do mundo Oxalá a sua vida tenha correspondido à sua ciência Porque destarte terão lido e estudado com proveito Quantos neste mundo descuidados Para ganhar a Cristo E verdadeiramente sábio Aquele que faz a vontade de Deus E renuncia à própria vontade Capítulo 4 A prudência nas ações Não se deve dar crédito a qualquer palavra Nem obedecer a todo impulso Mas pesar as coisas na presença de Deus Com prudência e vagar Infelizmente, tanta é a nossa fraqueza Que muitas vezes aceitamos e dizemos dos outros Com mais facilidade o mal que o bem Os homens perfeitos, porém Não creem levianamente em tudo o que se lhes conta Pois conhecem a fraqueza humana Inclinada ao mal e leviana no falar Grande sabedoria é o não agir com precipitação Nem tampouco aferrar-se ao próprio parecer Sabedoria é ainda não crer, sem discernimento Tudo o que dizem os homens Nem encher os ouvidos alheios Do que ouvimos ou acreditamos Aconselha-te com o varão sábio e consciencioso E procura antes instruir-te com quem é melhor do que tu Que seguir tuas próprias ideias A vida virtuosa faz o homem sábio diante de Deus E entendido em muitas coisas Quanto mais o homem for humilde e submisso a Deus Tanto maior será a sua sabedoria e serenidade em todas as ações Nas Sagradas Escrituras deve-se buscar a verdade e não a eloquência Devemos lê-las com o mesmo espírito com que foram escritas Nelas devemos buscar a utilidade e não a sutileza de linguagem Devemos ler com igual boa vontade Os livros simples e piedosos como os sublimes e profundos Não te preocupes em saber se aquele que escreve é pessoa de renome pela sua erudição Seja apenas o amor à verdade que te leve à leitura Considera o que diz o livro e não leves em conta quem o escreveu Os homens passam, mas a verdade do Senhor permanece eternamente Deus fala-nos de diversas maneiras Sem excepção de pessoas Na leitura das Escrituras prejudica-nos muitas vezes nossa curiosidade Porque pretendemos compreender e discutir o que se devia passar singelamente Se queres tirar proveito Lê com humildade, simplicidade e fé Sem aspirares à reputação de sábio Interroga de boa vontade E ouve calado as palavras dos santos Nem te desagrade nas sentenças dos velhos Porque eles não falam sem razão Capítulo 6 As afeições desordenadas Todas as vezes que o homem deseja alguma coisa desordenadamente Torna-se logo inquieto O soberbo e o avarento nunca sossegam Entretanto, o pobre e o humilde de espírito vivem em muita paz O homem que não é perfeitamente mortificado Facilmente é tentado e vencido Até em coisas pequenas e insignificantes O fraco de espírito e ainda um pouco carnal e inclinado às coisas sensíveis Dificilmente pode desapegar-se totalmente dos desejos terrenos E quando dele se priva Ordinariamente se entristece E com facilidade se irrita se alguém o contradiz Se porém alcança o que deseja Sente logo o remorso da consciência Porque obedeceu a sua paixão Que nada vale para alcançar a paz que almejava Em resistir, pois, às paixões Se acha a verdadeira paz do coração E não em segui-las Não há, portanto, paz no coração do homem carnal Nem do homem entregue às coisas exteriores Mas somente no daquele que é fervoroso e espiritual Capítulo 7 Deve-se fugir a vã esperança e a soberba Insensato é quem põe sua esperança nos homens ou nas criaturas Não te envergonhes de servir aos outros por Jesus Cristo E ser tido como pobre neste mundo Não confies em ti mesmo Mas põe em Deus tua esperança Faz de tua parte o que puderes E Deus ajudará a tua boa vontade Não confies em tua ciência Nem na sagacidade de qualquer vivente Mas antes, na graça de Deus Que ajuda os humildes e abate os presunçosos Se tens riquezas, não te glories delas Nem dos amigos, por serem poderosos Senão em Deus, que dá tudo E, além de tudo, deseja dar-se a si mesmo Não te desvaneças com a robustez ou formosura de teu corpo Que com pequena enfermidade se quebranta e desfigura Não te orgulhes de tua habilidade ou de teu talento Para que não desagrades a Deus De quem é todo o bem natural que tiveres Não te reputes melhor que os outros Para não seres considerado pior por Deus Que conhece tudo o que há no homem Não te insoberbeças pelas boas obras Porque os juízos dos homens são muito diferentes dos de Deus A quem não raro desagrada o que aos homens apraz Se em ti houver algum bem Pensa que ainda melhores são os outros Para assim te conservares na humildade Nenhum mal te fará te julgares inferior a todos Muito, porém, se a qualquer pessoa te preferires De contínua paz goza o humilde No coração do soberbo, porém, reinam o ciúme e a irritação Capítulo 8 Deve-se evitar a excessiva familiaridade Não abras teu coração a qualquer pessoa Mas trata de teus negócios com o sábio e temente a Deus Com moços e estranhos conversa pouco Não lisonjeis os ricos Nem busques aparecer muito na presença dos poderosos Busca a companhia dos humildes e simples Dos devotos e morigerados E trata com eles de assuntos edificantes Não tenha familiaridade com mulher alguma Mas, em geral, encomenda a Deus todas as que são virtuosas Procure a intimidade apenas com Deus e seus anjos E foge de seres conhecidos dos homens Caridade se deve ter para com todos Mas não convém ter com todos familiaridade Sucede não raro que uma pessoa de longe Brilha com o esplendor da fama Mas, de perto, desmerece aos olhos dos que a veem Julgamos, às vezes, agradar aos outros com a nossa intimidade Mas, antes, os aborrecemos com os defeitos que em nós vão descobrindo Capítulo 9 Obediência e sujeição Grande coisa é viver na obediência Sob a direção de um superior E não dispor da própria vontade Muitos obedecem mais por necessidade que por amor Por isso sofrem e facilmente murmuram Esses não alcançarão a liberdade de espírito Enquanto não se sujeitarem de todo o coração Por amor de Deus Anda por onde quiseres Não acharás descanso Se não na humilde sujeição e obediência ao superior A imaginação dos lugares e mudanças A muitos tem iludido Verdade é que cada um gosta de seguir seu próprio parecer E mais se inclina àqueles que participam da sua opinião Entretanto, se Deus está conosco Cumpre-nos às vezes Renunciar ao nosso parecer por amor da paz Quem é tão sábio que possa saber tudo completamente? Não confie expôs demasiadamente em teu próprio juízo Mas atende também de boa mente ao dos demais Se o teu parecer for bom e o deixares Por amor de Deus Para seguires o de outrem Muito lucrarás com isso Com efeito Muitas vezes ouvir falar Que é mais seguro ouvir E tomar conselho que dá-lo É bem possível que seja acertado o parecer de cada um Mas não querer ceder aos outros Quando a razão ou as circunstâncias o pedem É sinal de soberba e obstinação Capítulo 10 Deve-se evitar as palavras supérfluas Evita, quanto puderes, o bulício dos homens Porque muito nos perturbam os negócios mundanos Ainda quando tratados com pura intenção Bem depressas somos manchados e cativos da vaidade Quisera eu ter calado muitas vezes E não ter conversado com os homens Por que razão gostamos tanto de falar e conversar Quando raras vezes voltamos ao silêncio Sem trazer a consciência magoada Gostamos tanto de falar Porque pretendemos, com essas conversações Ser consolados uns pelos outros E desejamos aliviar o coração fatigado Por preocupações diversas E ordinariamente sentimos prazer em falar e pensar Ora nas coisas que muito amamos e desejamos Ora nas que nos contrariam Mas, infelizmente, muitas vezes é em vão e sem proveito Pois essa consolação exterior É muito prejudicial à consolação interior e divina Cumpre, portanto, vigiar e orar Para que não passe o tempo ociosamente Quando for permitido ou conveniente falar Fala de coisas edificantes O mau costume e o descuido do nosso progresso espiritual Concorrem muito para o desenfriamento de nossa língua Ajudam muito, porém Ao aproveitamento espiritual Os devotos coloquios sobre coisas espirituais Mormente quando se associam em Deus Pessoas que pensam e sentem do mesmo modo Capítulo 11 A conquista da paz e o zelo da perfeição Muita paz poderíamos gozar Se não nos quiséssemos ocupar Com os ditos e fatos alheios Que não pertencem ao nosso cuidado Como pode ficar em paz por muito tempo Aquele que se intromete em negócios alheios Que busca relações exteriores Que raras vezes E mal se recolhe interiormente Bem-aventurados os simples Porque hão de ter muita paz Por que muitos santos Foram tão perfeitos e contemplativos É que eles procuraram mortificar-se inteiramente Em todos os desejos terrenos E assim puderam No íntimo de seu coração Unir-se a Deus E atender livremente a si mesmos Nós, porém, nos ocupamos demasiadamente Das próprias paixões e cuidados Com o excesso das coisas transitórias Raro é vencermos sequer um vício perfeitamente Não nos inflamamos no desejo de progredir cada dia Daí a frieza e tibieza em que ficamos Se estivéssemos perfeitamente mortos A nós mesmos Interiormente desimpedidos Poderíamos criar gosto pelas coisas divinas E algo experimentar das doçuras da celeste contemplação O que principalmente e mais nos impede É o não estarmos ainda livres Das nossas paixões e concupiscências Nem nos esforçarmos Por trilhar o caminho perfeito dos santos Basta pequeno contratempo Para desalentarmos completamente E voltarmos a procurar Consolações humanas Se nos esforçássemos Por ficar firmes no combate Como soldados valentes Por certo veríamos descer sobre nós O socorro de Deus Porque pronto está Ele A socorrer os que pelejam E em sua graça confiam Pois Ele mesmo nos proporciona Ocasiões de combate Para que alcancemos a vitória Se fizermos consistir Nosso aproveitamento espiritual Tão somente nas observâncias exteriores Nossa devoção será de curta duração Ponhamos o machado à raiz Para que livres das paixões Alcancemos a paz interior Custoso é deixar nossos costumes Mais custoso, porém Contrariar a própria vontade Mas, se não vences obstáculos Pequenos e fáceis Como triunfarás dos maiores? Resiste no princípio A tua inclinação E rompe com o mau costume Para que te não metas Pouco a pouco Em maiores dificuldades Se bem considerasses Quanta paz gozarias E quanto prazer darias aos outros Se vivesses bem De certo cuidarias mais Do teu adiantamento espiritual Capítulo 12 A utilidade das adversidades Bom é passarmos algumas vezes Por aflições e contrariedades Porque frequentemente Fazem o homem refletir Lembrando-lhe que vive no desterro E portanto Não deve pôr sua esperança Em coisa alguma do mundo Bom é encontrarmos Às vezes Contradições E que de nós Façam conceito mal Ou pouco favorável Ainda quando Nossas obras E intenções Sejam boas Isto Isto Ou molestado Ou molestado por maus pensamentos Sente logo melhor A necessidade que tem de Deus Sem o qual Não pode fazer bem algum Entristece-se então Geme e chora Pelas misérias que padece Pesa-lhe também Ou viver mais tempo E deseja que venha a morte Levá-lo do corpo E uni-lo a Cristo Então compreende ainda Que neste mundo Não pode haver Perfeita segurança Nem paz completa Capítulo 13 A resistência às tentações Enquanto vivemos neste mundo Não podemos estar Sem trabalho e tentações Por isso está escrito No livro de Jó Não tem o homem Uma tarefa sobre a terra Não são os seus dias Como os de um mercenário Deve, pois, cada qual Estar sempre alerta Sobre as tentações Que o assaltam E vigiar e orar Para que o não surpreenda O demônio Que não dorme E rodeia-vos Como o leão que ruge A procura de quem devorar Ninguém há Tão perfeito e santo Que de quando em quando Não tenha tentação E não podemos ser Delas totalmente isentos As tentações, porém Ainda que molestas e graves São muitas vezes De grande utilidade Para o homem Porque nela Se adquire humildade Pureza e experiência Todos os santos Passaram por muitas Tentações e tribulações E com elas Aproveitaram Os que não puderam Resistir-lhes Foram reprovados E perderam-se Não há ordem religiosa Tão santa Nem lugar Tão retirado Onde não haja Tentações E adversidades Enquanto viver Nenhum homem Estará inteiramente Ao abrigo das tentações Porque nascidos Na concupiscência Em nós está a causa Pela qual somos tentados Mal acaba uma tentação Ou tribulação Outra sobrevém E sempre teremos Que sofrer Porque perdemos O dom Da primitiva felicidade Muitos procuram Fugir as tentações E nelas Caem mais gravemente Não basta A fuga Para vencê-las É pela paciência E verdadeira humildade Que nos tornamos Mais fortes Que todos Os nossos inimigos Pouco adianta Quem somente Evita as ocasiões Exteriores Sem arrancar As raízes Antes Lhe voltarão Mais depressa As tentações E se achará Pior Vencê-las-á melhor Com o auxílio De Deus A pouco e pouco Com paciência E resignação Que com importuna Violência E esforço próprio Toma a miúde Conselho Na tentação E não sejas Desabrido E áspero Para o que é tentado Trata antes De o consolar Como deseja Ser consolado A causa De todas As tentações Perigosas É a inconstância E a falta De confiança Em Deus Assim como Um navio Sem leme É joguete Das ondas Assim o homem Remisso E pouco Firme Nos seus propósitos É agitado Por toda sorte De tentações O ferro É provado Pelo fogo E o justo Pela tentação Ignoramos Muitas vezes O que valemos E a tentação Faz nos ver O que somos Todavia Devemos vigiar Principalmente No princípio Da tentação Porque mais fácil Nos será vencer O inimigo Quando não Deixamos entrar Na alma Enfrentando-o Logo que bater No limiar Por isso Por isso Disse alguém Atalha No princípio Tarde Chega o remédio Se o mal Por longo Tempo Funda As raízes Lançou Porque Primeiro Ocorre A mente Um simples Pensamento Donde Nasce A importuna Imaginação Depois O deleite O movimento E assim Pouco a pouco Entra de todo Na alma O malvado Inimigo Porque Esse não Resistiu A princípio E quanto Mais alguém For indolente Em lhe resistir Tanto mais Fraco Se tornará Cada dia E mais forte O seu adversário Uns padecem Tentações Mais violentas No início De sua conversão Outros No fim Alguns Porém São atormentados Quase toda a vida Alguns São tentados Brandamente Segundo a sabedoria Da divina providência Que pondera As circunstâncias E o merecimento Dos homens E tudo Predispõe Para a salvação Dos seus eleitos Por isso Não devemos Perder a confiança Quando somos tentados Antes Pedir a Deus Com mais fervor Que se digne Ajudar-nos Na tribulação Ele Que segundo A palavra De São Paulo Com a tentação Vos há de também Providenciar O meio De sair-vos Bem dela Dando-vos O poder Para suportá-la Humilhemos Portanto Nossas almas Debaixo da mão De Deus Em qualquer tentação E tribulação Porque ele Há de salvar E engrandecer Os que são Humildes De coração Nas tentações E adversidades Se vê Quanto cada um Tem aproveitado Nelas Consiste O maior Merecimento E se patenteia Melhor A virtude Não é lá Grande coisa Ser o homem Devoto E fervoroso Quando tudo Lhe corre bem Mas Se no tempo Da adversidade Conserva A paciência Pode-se esperar Grande progresso Algumas Há que vence Nas grandes Tentações E nas pequenas Caem Frequentemente Para que Humilhados Não presumam De si Grandes coisas Visto que Com tão pequenas Sucumbem Capítulo 14 Deve-se evitar O juízo temerário Volta os olhos Para ti mesmo E guarda-te De julgar As ações Alheias Quem julga Os outros Trabalha em vão Erra o mais Das vezes E facilmente Peca Mas Examinando-se E julgando-se A si mesmo Trabalha sempre Com proveito De ordinário Julgamos as coisas Segundo a inclinação Do nosso coração Pois o amor próprio Facilmente nos altera A retidão Do juízo Se Deus Fora sempre O único objeto De nossos desejos Não nos perturbaríamos Tão depressa Quando contrariam A nossa vontade Muitas vezes Existe Dentro ou fora De nós Alguma coisa Que nos atrai E em nós Influi Muitos buscam Secretamente A si mesmos Em suas ações E não o percebem Parecem Até gozar De boa paz Enquanto as coisas Correm A medida De seus desejos Mas Se de outra sorte Sucede Logo se inquietam E entristecem Da discrepância De pareceres E opiniões Frequentemente Nascem discórdias Entre amigos E vizinhos Entre religiosos E pessoas piedosas É custoso Perder um costume Inveterado E ninguém Renuncia De boa mente A seu modo De ver Se mais confias Em tua razão E talento Que na graça De Jesus Cristo Só raras vezes E tarde Serás iluminado Pois Deus quer Que nos sujeitemos Perfeitamente A ele E que nos elevemos Acima de toda Razão humana Inflamados Do seu amor Capítulo 15 As obras Que procedem Da caridade Por nenhuma Coisa do mundo Nem por amor De pessoa alguma Se deve praticar Qualquer mal Mas em prol De algum necessitado Pode-se Às vezes Omitir uma boa obra Ou trocá-la Por outra melhor Desta sorte A boa obra Não se perde Mas se converte Em outra melhor Sem a caridade Nada vale A obra exterior Tudo porém Que da caridade Procede Por insignificante E desprezível Que seja Produz abundantes Frutos Porque Deus Não atende Tanto a obra Como a intenção Com que a fazemos Muito faz Aquele que muito ama Muito faz Quem faz bem O que faz Bem faz Quem serve Mais ao bem comum Que a sua própria vontade Muitas vezes Parece caridade O que é mero amor próprio Porque raras vezes Nos deixam A inclinação natural A própria vontade A esperança Da recompensa O nosso interesse Aquele que tem Verdadeira e perfeita caridade Em nada se busca A si mesmo Mas deseja Que tudo se faça Para a glória de Deus De ninguém tem inveja Porque não deseja Aproveito algum pessoal Nem busca Sua felicidade em si Mas procura Sobre todas as coisas Ter alegria E felicidade em Deus Não atribui Bem algum A criatura Mas refere tudo A Deus Como a fonte De que tudo procede E em que Como em um fim último Acham todos os santos O deleitoso repousar Ó Quem tiver Só uma centelha De verdadeira caridade Logo compreenderia A vaidade De todas as coisas Terrenas Capítulo 16 A tolerância Com os defeitos alheios Aquilo que o homem Não pode emendar Em si mesmo Ou nos demais Deve ele tolerar Com paciência Até que Deus Disponha de outro modo Considera que talvez Seja melhor assim Para provar Tua paciência Sem a qual Não tem grande valor Nossos méritos Todavia Convém Nesses embaraços Pedir a Deus Que te auxilie Para que os possas Levar com seriedade Se alguém Com uma ou duas Advertências Não se emendar Não contendas com ele Mas encomenda Tudo a Deus Para que seja Feita a sua vontade E seja ele Honrado em todos Os seus servos Pois sabe Tirar bem do mal Procura sofrer Com paciência Os defeitos E quaisquer Imperfeições dos outros Pois tens também Muitas que os outros Têm de aturar Se não te podes Modificar como desejas Como pretendes Ajeitar os outros À medida de teus desejos Muito desejamos Que os outros Sejam perfeitos E nem por isso Emendamos as nossas faltas Queremos que os outros Sejam corrigidos Com rigor E nós Não queremos Ser repreendidos Estranhamos A larga liberdade Dos outros E não queremos Sofrer recusa Alguma Queremos que os outros Sejam apertados Por estatutos E não toleramos Nenhum constrangimento Que nos coiba Donde claramente Se vê Quão raras vezes Tratamos o próximo Como a nós mesmos Se todos Fossem perfeitos Que teríamos Então de sofrer Nós mesmos Por amor de Deus Ora Deus assim dispôs Para que aprendamos A carregar uns O fardo dos outros Porque ninguém Há sem defeito Ninguém se encarga Ninguém com força E juízo Bastante para si Mas cumpre Que uns aos outros Nos suportemos Consolemos Auxiliemos Instruamos E aconselhemos Quanto a virtude Cada um possui Melhor se manifesta Na ocasião Da adversidade Pois as ocasiões Não fazem um homem fraco Mas revelam O que ele é Capítulo 17 A vida monástica Aprende a abnegar-te Em muitas coisas Se queres ter paz E concórdia Com os outros Não é pouco Habitar em mosteiros Ou congregações Religiosas Viver ali sem queixas E perseverar Fielmente Até a morte Bem-aventurado É aquele Que aí vive Bem E termina A vida Com um fim Abençoado Se queres Permanecer Firme E fazer Progressos Considera-te Como desterrado E peregrino Sobre a terra Convém Fazer-te louco Por amor De Cristo Se queres Seguir A vida Religiosa De pouca monta São o hábito E a tonsura São a mudança Dos costumes E a perfeita Mortificação Das paixões Que fazem O verdadeiro Religioso Quem outra Coisa procura Senão somente A Deus E a salvação De sua alma Só achará Tribulações E angústias Não pode Ficar por muito Tempo em paz Quem não procura Ser o menor E o mais Submisso De todos Para servir Vieste Não para mandar Lembra-te Que foste Chamado Para trabalhar E sofrer E não Para folgar E conversar Aqui Pois Se provam Os homens A semelhança Do ouro Na fornalha Aqui Ninguém Perseverará Se não Quiser humilhar-se De todo o coração Por amor De Deus Capítulo 18 Os Exemplos Dos Santos Padres Contempla Os salutares Exemplos Dos Santos Padres Nos quais Brilhou a verdadeira Perfeição religiosa E verás Quão pouco Ou quase nada É o que fazemos Ah Que é a nossa vida Em comparação Com a deles Os santos E amigos De Cristo Serviram ao Senhor Em fome e sede Em frio e nudez Em trabalho e fadiga Em vigílias e jejuns Em orações E santas meditações Em perseguições E muitos opróbrios Ó Quantas e quão graves Tribulações Sofreram os apóstolos Os mártires Os confessores As virgens E todos Quantos quiseram Seguir as pisadas De Cristo Odiaram suas almas Neste mundo Para possuí-las Eternamente No outro Ó Que vida austera E mortificada Levaram os santos Padres No deserto Que contínuas E graves Tentações Suportaram Quantas vezes Foram atormentados Pelo inimigo Quantas orações Estavam utilmente Bens terrenos Viviam Viviam em Viviam em singela Obediência Andavam em caridade E paciência Assim Cada dia Faziam progresso Na vida espiritual E mais a Deus Agradavam Esses foram dados Por modelos A todos os religiosos E mais nos devem Estimular ao progresso Espiritual Do que a multidão Dos títulos Ao esmorecimento Ó Quanto foi o fervor De todos os religiosos Nos primeiros tempos De seus santos institutos Quanta piedade Na oração Que emulação Nas virtudes Que austera disciplina Vigorava então Que respeito E obediência Aos preceitos Do superior Reluzia em todos Os vestígios Que deixaram Ainda atestam Que foram Verdadeiramente Varões santos E perfeitos Os que em tão Reinidos combates Venceram o mundo Hoje já se considera Grande quem não é Transgressor da regra E com paciência Suporta o julgo Que se impôs Ó tibieza E desleixo Do nosso estado Que tão depressa Declinamos Do fervor primitivo E já nos causa Tédio o viver Por tanta negligência E frouxidão Oxalá em ti Não entorpeça De todo o desejo De progredir Nas virtudes Já que tantos Modelos Viste de perfeição Capítulo 19 Os exercícios Do bom religioso A vida do bom religioso Deve ser ornada De todas as virtudes Para que corresponda O interior Ao que por fora Vêm os homens E com razão Ainda mais perfeito Deve ser no interior Do que por fora Aparece Pois lá Penetra o olhar Pescrutador de Deus A quem devemos Suma reverência Em qualquer lugar Onde estivermos E em cuja presença Cumpre andar Com pureza angélica Cada dia Devemos renovar Nosso propósito E exercitar-nos Com maior fervor Como se esse fosse O primeiro dia De nossa conversão Dizendo Confortai-me Senhor meu Deus No bom propósito E em vosso santo serviço Concedei-me Começar hoje Deveras Pois nada é O que até aqui Tenho feito A medida da nossa Resolução Será nosso progresso E grande solicitude Exige O sério Aproveitamento Se aquele Que toma Enérgicas resoluções Tantas vezes Cai Que será Daquele Que as toma Raramente Ou menos Firmemente Propõe Sucede Porém De vários modos Deixarmos O nosso propósito E raras vezes Passa sem dano Qualquer leve Missão De nossos exercícios O propósito Dos justos Mais se firma Na graça De Deus Que em sua Própria Sabedoria Nela Confiam sempre Em qualquer Empreendimento Porque o homem Propõe Mas Deus Dispõe E não estão Nas mãos Do homem Os seus caminhos Quando por motivo De piedade O proveito Do próximo Se deixa Alguma vez O acostumado Exercício Fácil é Reparar Depois Essa falta Omiti-lo Porém Facilmente Por enfado Ou negligência Já é Bastante Culpável E sentir-se Ao prejuízo Esforcemos-nos Quanto pudermos Ainda assim Cairemos Em muitas Faltas Contudo Devemos Sempre Fazer Um propósito Determinado Mormente Contra Os principais Obstáculos Do nosso Progresso Espiritual Devemos Examinar E ordenar Tanto o interior Como o exterior Porque ambos Importam Ao nosso Aproveitamento Se não Podes Continuamente Estar Recolhido Recolhe-te De vez em Quando Ao menos Uma vez Por dia Pela manhã Ou à noite De manhã Toma resoluções E à noite Examina Tuas ações Como te houveste Hoje em palavras Obras E pensamentos Porque nisso Talvez Não raro Tenhas ofendido A Deus E ao próximo Arma-te Varonilmente Contra as Maldades Do demônio Refreia A gula E facilmente Refrearás Todo o apetite Carnal Nunca estejas De todo Desocupado Mas lê Ou escreve Ou reza Ou medita Ou faz Alguma coisa De proveito comum Nos exercícios Corporais Porém Haja toda Descrição Porque não Convém Igualmente A todos Os exercícios Pessoais Não se devem Fazer Publicamente Mais seguro É praticá-los Secretamente Guarda-te De ser Negligente Nos exercícios Da regra E mais Diligente Nos particulares Mas Satisfeitas Inteira E fielmente As coisas De obrigação E preceito Se tempo Sobrar Ocupa-te Em exercícios Conforme Te inspirar A tua Devoção Nem todos Podem ter O mesmo exercício Um convém Mais a este Outro Aquele Até do tempo Depende A conveniência E o atrativo Das práticas Porque Umas São mais Apropriadas Para os dias Festivos Outras Para os dias Comuns De umas Precisamos Para o tempo De tentação De outras No tempo De paz E sossego Em certas Coisas Gostamos De meditar Quando estamos Tristes E noutras Quando estamos Alegres No Senhor A volta Das festas Principais Devemos Renovar Os nossos Bons exercícios E com mais Fervor Implorar A intercessão Dos santos De uma Para outra Festividade Devemos Preparar-nos Como se Então Houvéssemos De sair Deste mundo E chegar A festividade Eterna Por isso Devemos Aparelhar-nos Diligentemente Nos tempos De devoção Com vida Mais piedosa E observância Mais fiel De todas As regras Como se Houvéssemos De receber Em breve O galardão Do nosso Trabalho E se for adiada A essa hora Tenhamos por certo Que não estamos Ainda bem preparados Nem dignos De tamanha glória Que a seu tempo Se revelará em nós E tratemos De nos preparar Para a morte Bem-aventurado O servo Diz o evangelista São Lucas A quem o Senhor Quando vier Encontrar vigilante Em verdade Vos digo Que o constituirá Sobre todos Os seus bens Capítulo 20 O amor A solidão E ao silêncio Procura tempo Oportuno Para cuidar De ti E relembra A miúde Os benefícios De Deus Renuncia As curiosidades E escolhe Leituras tais Que mais sirvam Para te compungir Que para te distrair Se te abstiveres De conversações Supérfluas E passeios Ociosos Como também De ouvir Novidades E boatos Acharás Tempo suficiente E adequado Para te entregares As santas Meditações Os maiores santos Evitavam O quanto podiam A companhia Dos homens Preferindo viver Com Deus Em retiro Disse alguém Quantas vezes Estive entre homens Volvi menos homem Isso experimentamos Muitas vezes Quando falamos muito Mais fácil É calar de todo Do que não tropeçar Em alguma palavra Mais fácil É ficar oculto Em casa Que fora dela Terá necessária cautela Quem pois Pretende chegar A vida interior E espiritual Importa-lhe que se afaste Da turba Com Jesus Ninguém sem perigo Se mostra em público E humildes Em si mesmos Porque resplandeciam Em grandes virtudes E graças A segurança Dos maus Porém Nasce da soberba E presunção E acaba Por enganar-se A si mesma Nunca te dês Por seguro Nesta vida Ainda que pareças Bom religioso Ou devoto Hermitão Muitas vezes Os melhores No conceito Dos homens Correram Graves perigos Por sua Demasiada Confiança Por isso Para muitos É melhor Não serem De todo Livres de tentações Mas que sejam Frequentemente Combatidos Para que não Confiem Demasiadamente Em si Nem se exaltem Com soberba Nem tampouco Busquem com ânsia As consolações Exteriores Ó Quem nunca Buscasse Alegria transitória Nem deste mundo Cuidasse Que consciência Pura teria Ó Quem arredasse Todo vão Cuidado Para só cuidar Das coisas Salutares E divinas Pondo toda Sua confiança Em Deus De que grande Paz e sossego Gozaria Ninguém é digno Da consolação Celestial Senão Quem se excitar Com diligência Na santa Compulsão Se queres Compungir-te De coração Entra em teu quarto Despede Todo o bulício Do mundo Conforme está Escrito Compungi-vos Em vossos Cubículos Na cela Acharás O que fora Dela Muitas vezes Perdes A cela Bem guardada Causa Doçura E pouco Frequentada Gera Enfado Se bem Aguardares E habitares No princípio De tua Conversão Serteá Depois Querida Companheira E suavíssimo Consolo No silêncio E sossego Faz progressos Uma alma Devota E aprende Os segredos Das escrituras Ali Ela acha A fonte De lágrimas Com que Todas as noites Se lava E purifica Para tanto Mais de perto Unir-se ao Criador Quanto mais Retirada A viver Do tumulto Do mundo Aquele Pois Que se aparta De seus amigos E conhecidos Verá aproximar-se Deus Com seus santos Anjos Melhor é Estar solitário E tratar De sua alma Que descurando-a Fazer milagres Merece louvor O religioso Que raro sai Que foge De ser visto Pelos homens E nem procura Vê-los Para que queres Ver o que não Te é lícito Possuir? Passa o mundo E sua concupiscência A inclinação Sensual Convida A passeios Passada Porém Aquela Hora Que nos Fica Senão Consciência Pesada E coração Distraído A saída Alegre Muitas vezes Sucede Um regresso Triste E a véspera Deleitosa Uma triste Manhã Assim Todo gosto Carnal Entra Suavemente No fim Porém Remorde E mata Que poderás Ver alhures Que aqui Não vejas Eis aí O céu E a terra E todos Os elementos Deles Foram Feitas Todas As Coisas Que poderás Ver Em alguma Parte Estável Debaixo Do sol Por muito Tempo Pensas Talvez Satisfazer-te Plenamente Mas Não Conseguirás Se Se Visses Diante De ti Todas As Coisas Que Seria Senão Vã Fantasia Levanta Os olhos A Deus Nas alturas E pede Perdão De teus Pecados E Negligências Deixa As vaidades Para os Fúteis Tu Porém Atende Ao que Deus Te Manda Fecha Atrás De ti A porta E chama A teu Jesus Amado Fecha-te Com ele Em tua Cela Porque Tanta paz Em outra Parte Não Acharás Se Não Tivesse Saído E Escutado Os rumores Do mundo Melhor Terias Conservado A santa Paz Enquanto Fulgares De ouvir Novidades Terás Que Sofrer Desassossego Do coração Capítulo 21 A Compulsão Do coração Se Queres Fazer Algum Progresso Conserva-te No temor De Deus E não Busques Demasiada Liberdade Refreia Antes Todos Os teus Sentidos Com a Disciplina E não Te entregues A vã Alegria Procura A compulsão Do coração E acharás A devoção A compulsão Descobre Tesouros Que a Dissipação Bem depressa Costuma Desperdiçar É de estranhar Que o homem Jamais Possa Nesta Vida Gozar Perfeita Alegria Se Considera Seu Exílio E Pondera Os Muitos Perigos De Sua Alma Pela Leviandade Do coração E pelo Descuido Dos nossos Defeitos Não Percebemos Os males De Nossa Alma E Muitas Vezes Que pode Apartar De si Todo Estorvo Das Distrações E Recolher Se Com Santa Compulsão Ditoso Aquele Que Rejeita Tudo Que Lhe Possa Manchar Ou Agravar A Consciência Peleja Varonilmente Um Costume Com Outro Se Vence Se Souberes Deixar Os Homens Eles Te Deixarão Fazer Tuas Boas Obras Não Te Metas Em Coisas Alheias Nem Te Impliques Nos Negócios Grandes Olha Sempre Primeiro Para Ti E Admoesta Te Com Mais Particularidade Que A Todos Os Teus Amigos Não Te Entristeça A Falta Dos Humanos Favores Mas Penalize-te Ou Não Viveres Com Tanta Cautela E Prudência Como Convenha Um Servo De Deus E Devoto Religioso Mais Útil E Mais Seguro É Para O Homem Não Ter Nesta Vida Muitas Consolações Mormente Sensíveis Todavia Se Não Temos Ou Raramente Sentimos O Consolo Divino A Culpa É Nossa Porque Não Procuramos A Compulsão Do Coração Nem Rejeitamos De Todo As Vãs Consolações Exteriores Reconhece Que És Indigno Da Consolação Divina Mas Antes Merecedor De Muitas Aflições Quando Um Homem Está Perfeitamente Compungido Logo Se Lhe Torna Enfadonio E Amargo O Mundo Todo O Homem Justo Sempre Acha Bastante Matéria Para Afligir-se E Chorar Pois Quer Olhe Para Si Quer Para O Próximo Sabe Que Ninguém Passa Esta Vida Sem Tribulações E Quanto Mais Atentamente Se Considera Tanto Mais São Nossos Pecados E Vícios Aos Quais De Tal Sorte Estamos Presos Que Raras Vezes Podemos Contemplar As Coisas Do Céu Se Mais Amiúdo Pensasses Na Morte Que Numa Vida De Muitos Anos Não Há Dúvida Que Tua Emenda Seria Mais Servorosa Se Também Meditasse Seriamente Nas Penas Futuras Do Inferno Do Purgatório Creio Que Sofrerias De Como Estas Coisas Não Nos Penetram O Coração E Amamos Ainda Os Regalos Ficamos Frios E Muito Tíbios É Muitas Vezes Pela Fraqueza Do Espírito Que Este Miserável Corpo Se Queixa Tão Facilmente Pede Pois Humildemente Ao Senhor Que Te Dê O Espírito De Compulsão E Dize Com O Profeta Alimenta-me Senhor Com O Pão Das Lágrimas E Dá-me A Beber Em Abundância A Água De Meu Pranto Capítulo 22 A Consideração Da Miséria Humana Miserável Serás Onde Quer Que Estejas E Para Onde Quer Que Te Voltes Se Não Te Voltares Para Deus Por Que Te Afliges Quando Não Te Correm As Coisas A Teu Gosto E Vontade Quem É Que Tem Tudo A Medida De Seu Desejo Nem Eu Sobre A Terra Ninguém Há No Mundo Sem Nenhuma Tribulação Ou Angústia Quer Seja Rei Quer Papa Quem É Que Vive Mais Feliz Aquele De Certo Que Sabe Sofrer Alguma Coisa Por Deus Dizem Muitos Mesquinhos E Tíbios Olhai Que Boa Vida Tem Este Homem Quão Rico É Quão Grande E Poderoso De Que Alta Posição Olha Tu Mas Muito Incertos E Onerosos Pois Nunca Vive Sem Temor E Cuidado Quem Os Possui Não Consiste A Felicidade Do Homem Na Abundância Dos Bens Temporais Basta Lhe A Mediania O O Viver Na Terra É Verdadeira Miséria Quanto Mais Espiritual Quer Ser O Homem Mais Amarga Lhe Será A Vida Presente Porque Conhece Melhor E Mais Claramente Vê Os Defeitos Da Humana Corrupção Porque O Comer Beber Velar Dormir Descansar Trabalhar Estar Sujeito A Todas As Demais Necessidades Da Natureza É Tudo Na Verdade Grande Miséria Aflição Para O Homem Espiritual Que Deseja Estar Isento Disto E Livre De Todo Pecado Sim Muito Oprimido Se Sente O Homem Interior Com As Necessidades Corporais Neste Mundo Por Isto Roga O Profeta A Deus Devotamente Que O Livre Delas Dizendo Livrai-me Senhor Das Minhas Necessidades Mas Ai Daqueles Que Não Conhecem A Sua Miséria E Outra Vez Ai Daqueles Que Amam Esta Miserável E Corruptível Vida Porque Há Alguns Tão Apegados A Ela Posto Que Mal Arranjem O Necessário Com O Trabalho Ou Com A Esmola Que Se Pudessem Viver Aqui Sempre Nada Se Lhes Daria Do Reino De Deus Ó Insensatos E Duros De Coração Que Tão Profundamente Jazem Apegados A Terra Que Não Gostam Senão Desgraça A Vileza E O Nada De Tudo Quanto Amaram Os Santos De Deus E Todos Os Fieis Amigos De Cristo Não Tinham Em Conta O Que A Carne Nem O Que Neste Mundo Brilhava Mas Toda Sua Esperança E Intenção Se Fixavam Nos Bens Eternos Todo O Seu Desejo Se Elevava Para As Coisas Invisíveis E Perenes Para Que O Amor Visível Não Arrastasse A Desejar As Coisas Inferiores Não Percas Irmão Meu A Confiança De Fazer Progressos Na Vida Espiritual Ainda Tens Tempo E Ocasião Por Que Queres Adiar Tua Resolução Levanta Te Começa Já E Dize Agora É Tempo De Agir Agora É Tempo De Pelejar Agora É Tempo Próprio Para Me Emendar Quando Estás Atribulado E Aflito É Tempo De Merecer É Preciso Passares Por Fogo E Por Água Antes De Chegares Ao Refrigério Se Não Te Fizeres Violência Não Vencerás Os Vícios Enquanto Estamos Neste Frágil Corpo Não Podemos Estar Sem Pecado Nem Viver Sem Enfado E Dor Bem Quiséramos Descanso De Toda Miséria Mas Como Pelo Pecado Perdemos A Inocência Perdemos Também A Verdadeira Felicidade Por Isso Devemos Ter Paciência E Confiar Na Divina Misericórdia Até Que Passe Esta Iniquidade E O Que É Imortal Seja Absorvido Pela Vida Como É Grande A Fragilidade Humana Inclinada Sempre Ao Mal Hoje Confessas Os Teus Pecados E Amanhã Cometes Outra Vez Os Mesmos Que Confessaste Resolves Agora Acautelar Te E Daqui A Uma Hora Te Portas Como Quem Nada Se Propôs Com Muita Razão Nos Devemos Humilhar E Não Nos Ter Em Grande Conta Já Que Tão Frágeis Somos E Tão Inconstantes Assim Facilmente Se Pode Perder Pela Negligência O Que Tanto Nos Custou Adquirir Com A Divina Graça Que Será De Nós No Fim Se Já Tão Cedo Somos Tíbios Ai De Nós Se Assim Procuramos Repouso Como Se Já Estivéssemos Em Paz E Segurança Quando Nem Sinal Aparece Em Nossa Vida Da Verdadeira Santidade Bem Necessário Nos Fora Que Nos Instruíssemos De Novo Como Bons Noviços Nos Bons Costumes Talvez Que Assim Houvesse Esperança De Alguma Emenda Futura E Maior Progresso Espiritual Capítulo 23 A Meditação Da Morte Muito Depressa Chegará Teu Fim Neste Mundo Vê Pois Como Te Preparas Hoje Está Vivo O Homem E Amanhã Já Não Existe Entretanto Logo Que Se Perdeu De Vista Também Se Perderá Da Memória Ó Cegueira E Dureza Do Coração Humano Que Só Cuida Do Presente Sem Olhar Para O Futuro De Tal Modo Te Debes Aver Em Todas As Tuas Obras E Pensamentos Como Se Fosse Já A Hora Da Morte Se Tivesses Boa Consciência Não Temerias Muito A Morte Melhor Fora Evitar O Pecado Que Fugir Da Morte Se Não Estás Preparado Hoje Como Estarás Amanhã O Dia De Amanhã É Incerto E Quem Sabe Se Te Será Concedido Que Nos Aproveita Vivermos Muito Tempo Quando Tão Pouco Nos Emendamos Oh Nem Sempre Traz Emenda A Longa Vida Senão Que Aumenta Muitas Vezes A Culpa Oxalá Tivéssemos Um Dia Se Quer Vivido Bem Neste Mundo Muitos Contam Os Anos Decorridos Desde A Sua Conversão Frequentemente Porém É Pouco O Fruto Da Emenda Se É Tanto Para Temer O Morrer Talvez Seja Ainda Mais Perigoso O Viver Muito Bem Aventurado Aquele Que Medita Sempre Sobre A Hora Da Morte E Para Ela Se Dispõe Cada Alguém Morrer Reflete Que Também Tu Passarás Pelo Mesmo Caminho Pela Manhã Pensa Que Não Chegarás A Noite E A Noite Não Te Prometas O Dia Seguinte Por Isso Anda Sempre Preparado E Vive De Tal Modo Que Te Não Encontre A Morte Desprevenido Muitos Morrem Repentina Inesperadamente Pois Na Começarás A Julgar Muito Diferentemente Toda A Tua Vida Passada E Doer Te Há Muito Teres Sido Tão Negligente E Remisso Quão Feliz E Prudente É Aquele Que Procura Ser Em Vida Como Deseja Que O Ache A Morte Pois O Que Dará Grande Confiança De Morte Abençoada É O Perfeito Desprezo Do Mundo O Desejo Ardente Do Progresso Na Obediência A Renúncia De Si Mesmo E A Paciência Em Sofrer Por Amor De Cristo Qualquer Adversidade Muito Fácil É Praticar O Bem Enquanto Estás São Mas Quando Enfermo Não Sei O Que Poderás Poucos Melhoram Com A Enfermidade Raro Também Se Sacrificam Os Que Andam Em Muitas Peregrinações Não Confis Em Parentes E Amigos Nem Proteles Para Mais Tarde O Negócio De Tua Salvação Porque Mais Depressa Do Que Pensas Te Esquecerão Os Homens Melhor É Providenciar Agora E Fazer Algo De Bom Do Que Esperar Pelo Socorro Dos Outros Se Não Cuidas De Ti No Presente Quem Cuidará De Ti No Futuro Muito Precioso É O Tempo Presente Agora São Os Dias De Salvação Agora É O Empregares Melhor Podendo Nele Merecer A Vida Eterna Tempo Virá De Desejares Um Dia Uma Hora Sequer Para Tua Emenda E Não Sei Se Alcançarás Olha Meu Caro Irmão De Quantos Perigos Te Poderias Livrar E De Quantos Terrores Fugir Se Sempre Andasses Temeroso E Desconfiado Da Morte Procura Agora De Tal Modo Viver Que Na Hora Da Morte Te Possas Antes Alegrar Que Temer Aprende Agora A Desprezar Tudo Para Então Poderes Voar Livremente A Cristo Castiga Agora Teu Corpo Pela Penitência Para Que Possas Então Ter Legítima Confiança Ó Louco Que Pensas Viver Muito Tempo Quando Não Tem Seguro Nenhum Só Dia Quantos Têm Sido Logrados E De Improviso Arrancados Ao Corpo Quantas Vezes Ouviste Contar Morreu Este A Espada Afogou Se Aquele Este Outro Caindo Do Alto Quebrou A Cabeça Um Morreu Comendo Outro Expirou Jogando Estes Se Terminaram Pelo Fogo Aqueles Pelo Ferro Uns Pela Peste Outros Pelas Mãos Dos Ladrões E De Todos É O Fim A Morte E Depressa Qual Sombra Acaba A Vida Do Homem Quem Se Lembrará De Ti Depois Da Morte E Quem Rezará Por Ti Faz Já Irmão Caríssimo Quanto Puderes Pois Não Sabes Quando Morrerás Nem O Que Te Sucederá Depois Da Morte Enquanto Tens Tempo Ajunta Riquezas Imortais Só Cuide Em Tua Salvação Ocupa Te Só Nas Coisas De Deus Grangeia Agora Amigos Venerando Os Santos De Deus E Imitando Suas Obras Para Que Ao Saíres Desta Vida Te Recebam Nas Eternas Moradas Considera Te Como Hóspede E Peregrino Neste Mundo Como Se Nada Tivesses Com Os Negócios Da Terra Conserva Livre Teu Coração E Erguido A Deus Porque Não Tens Aqui Morada Permanente Para Lá Dirige Tuas Preces E Gemidos Cada Dia Com Lágrimas Afim De Que Mereça Tua Alma Depois Da Morte Passar Venturosamente Ao Senhor Amém Capítulo 24 O Juízo E As Penas Dos Pecadores Em Todas As Coisas Olha O Fim E De Que Modo Estarás Diante Do Severo Juiz A Quem Nada É Oculto Que Não Se Deixa Aplacar Com Dádivas Nem Aceita Desculpas Mas Que Julgará Segundo A Justiça Ó Misérrimo E Insensato Pecador Que Responderás A Deus Que Conhece Todos Os Teus Crimes Se Às Vezes Te Amedronta Até O Olhar De Um Homem Irado Por Que Não Te Acautelas Para O Dia Do Juízo Quando Ninguém Poderá Ser Desculpado Ou Defendido Por Outrem Mas Cada Um Terá Sás Que Fazer Por Aí Agora O Teu Trabalho É Frutuoso O Teu Pranto Aceito O Teu Gemer Ouvido Satisfatória A Tua Contrição Grande E Salutar Purgatório Tem Nesta Vida O Homem Paciente Se Injuriado Mais Se Dói Da Maldade Alheia Que Da Ofensa Própria Se De Boa Vontade Roga Por Seus Adversários E De Todo Coração Perdoa Os Agravos Se Não Tarda Em Mais Facilmente Se Compadece Do Que Se Irrita Se Constantemente Faz Violência A Si Mesmo E Se Esforça Por Submeter De Todo A Carne Ao Espírito Melhor É Expiar Já Os Pecados E Extirpar Os Vícios Que Adiar A Expiação Para Mais Tarde Com Efeito Nós Enganamos A Nós Mesmos Pelo Amor Desordenado Que Temos A Carne Que Outra Coisa Há De Devorar Aquele Fogo Senão Os Teus Pecados Quanto Mais Te Poupas Agora E Segues A Carne Tanto Mais Cruel Será Depois O Tormento E Tanto Mais Lenha Juntas Para A Fogueira Naquilo Em Que O Homem Mais Pecou Será Mais Gravemente Castigado Ali Os Preguiçosos Serão Incitados Por Aguilhões Ardentes E Os Gulosos Serão Atormentados Por Violenta Fome E Sede Os Impúdicos De Voluptuosos Serão Banhados Em Pés Ardente E Fete Do Enxufre E Os Invejosos Uivarão De Dor A Semelhança De Cães Furiosos Não Há Vício Que Não Tenha O Seu Tormento Especial Ali Os Soberbos Serão Acabrunhados De Profunda Confusão E Os Avarentos Oprimidos Com Extrema Penúria Ali Será Mais Cruel Uma Hora De Suplício Do Que Cem Anos Aqui Da Mais Rigorosa Penitência Ali Não Há Descanso Nem Consolação Para Os Condenados Enquanto Aqui Às Vezes Cessa O Trabalho E Nos Consolam Os Amigos Relembra Agora E Chora Teus Pecados Para Que No Dia Do Juízo Esteja Seguro Entre Naquele Dia Os Justos Com Grande Força Contra Aqueles Que Os Oprimiram E Desprezaram Então Se Levantará Para Julgar Aquele Que Agora Se Curvou Humildemente Ao Juízo Dos Homens Então Terá Muita Confiança O Pobre E Humilde Mas O Soberbo Estremecerá De Pavor Então Se Verá Que Foi Sábio Neste Mundo Quem Aprendeu A Ser Louco E Desprezado Dará Prazer Toda Tribulação Sofrida Com Paciência E A Iniquidade Não Abrirá Sua Boca Então Se Alegrarão Todos Os Piedosos E Se Entristecerão Todos Os Ímpios Então Mais Exultará A Carne Mortificada Que Se Fora Sempre Nutrida Em Delícias Então Brilhará O Hábito Grosseiro E Desbotarão As Vestimentas Preciosas Então Terá Mais Que O Dourado Palácio Mais Valerá A Paciente Constância Que Todo O Poderio Do Mundo Mais Será Engrandecida A Singela Obediência Que Toda A Sagacidade Do Século Mais Satisfação Dará A Pura E Boa Consciência Que Adolta Filosofia Mais Valerá O Desprezo Das Riquezas Que Todos Os Tesouros Da Terra Mais Banquetes Mais Folgarás De Ter Guardado Silêncio Do Que De Ter Falado Muito Mais Valor Terão As Boas Obras Que As Lindas Palavras Mais Sagradará A Vida Austera E Árdua Penitência Que Todos Os Gozos Terrenos Aprende Agora A Padecer Um Pouco Para Poupar Te Mais Graves Sofrimentos No Futuro Experimenta Agora O Que Pode Sofrer Mais Tarde Se Não Podes Agora Sofrer Tão Pouca Coisa Como Suportarás Os Eternos Suplícios Se Tanto Te Repugna O Menor Incômodo Que Te Fará Então O Inferno Certo É Que Não Podes Fruir Dois Gozos Deleitar-te Neste Mundo E Depois Reinar Com Cristo Se Até Hoje Tivesses Vivido Sempre Em Honras E Delícias Que Te Aproveitaria Isso Se Tivesses Que Morrer Neste Instante Logo Tudo É Vaidade Exceto Amar A Deus E Só A Ele Servir Pois Quem Ama A Deus De Todo O Coração Não Teme Nem A Morte Nem O Castigo Nem O Juízo Nem O Inferno Porque O Perfeito Amor Dá Seguro Acesso A Deus Mas Quem Ainda Se Delicia No Pecado Não É De Estranhar Que Tema A Morte E O Juízo Todavia É Bom Que Se Do Mal Não Te Aparta O Amor Te Refreie Ao Não Poderá Por Muito Tempo Perseverar No Bem E Depressa Cairá Nos Laços Do Demônio Capítulo 25 A Fervorosa Emenda De Toda Nossa Vida Ser Vigilante E Diligente No Serviço De Deus E Pergunta Te Amiude A Que Vieste Para Que Deixaste O Mundo Não Será Para Viver Por Deus E Tornar Te Homem Espiritual Trilha Pois Com Fervor O Caminho Da Perfeição Porque Em breve Receberás O Prêmio Dos Teus Trabalhos Nem Te Afligirão Daí Por Diante Temores Nem Dores Agora Terás Algum Trabalho Mas Depois Acharás Grande Repouso E Perpétua Alegria Se Tu Permaneceres Fiel E Diligente No Seu Serviço Deus Sem Dúvida Será Fiel E Generoso No Prêmio Deves Manter Firme Esperança De Alcançar Vitória Mas Não Convém Considerá-la Garantida Para Não Caires Na Tibieza Ou Na Presunção Certo Homem Que Vacilava Muitas Vezes Ansioso Entre O Temor E A Esperança Estando Um Dia Acabrunhado Pela Tristeza Entrou Numa Igreja E Diante De Um Altar Prostrado Em Oração Dizia Consigo Mesmo Ó Se eu soubesse Que havia De Perseverar E logo Ouviu em si A divina Resposta Se tal Soubesses Que Farias Faze Já O que Então Fizeras E Estarás Bem Seguro Consolado Imediatamente E Confortado Abandonou Se A divina Vontade E Cessou A Ansiosa Perplexidade Desistiu Da Curiosa Indagação Acerca Do Seu Futuro Aplicando Se Antes Em Conhecer Qual Fosse A Vontade E O Perfeito Agrado De Deus Para Começar E Acabar Qualquer Boa Obra Espera no Senhor E Faze Boas Obras Diz O Profeta Habita Na Há Uma Coisa Que Esfria Em Muitos O Fervor Do Progresso E Zelo Da Emenda O Horror Da Dificuldade Ou Trabalho Da Peleja Certo É Que Mais Que Os Outros Aproveitam Nas Virtudes Aqueles Que Com Maior Empenho Se Esmeram Em Vencer A Si Mesmos Naquilo Que Lhes É Mais Penoso E Contrariam Mais Suas Inclinações Porque Tanto Mais Aproveita O Homem E Mais Copiosa Graça Merece Quanto Mais Se Vence A Si Mesmo E Se Mortifica No Espírito Não Custa Igualmente A Todos Vencer Se Mortificar Se Todavia O Homem Diligente E Porfioso Fará Mais Progressos Ainda Que Seja Combatido Por Muitas Paixões Que Outro De Melhor Índole Porém Menos Fervoroso Em Principalmente Ajudam Muito A Nossa Emenda E Venha Ser Apartar Se Valorosamente Das Coisas As Quais Viciosamente Se Inclina A Natureza E Porfiarem Adquirir A Virtude De Que Mais Se Amister Aplica Te Também A Evitar E Vencer O Que Mais Te Desagrada Nos Outros Procura Tirar Proveito De Tudo Se Vês Ou Ou Ouves Relatar Bons Exemplos Anima Te Mas Se Reparares Em Alguma Coisa Repreensível Guarda-te De Fazê-la E Se Em Igual Falta Caíste Procura Emendar-te Logo Dela Assim Como Tu Observas Os Outros Também Eles Te Observam A Ti Que Alegria E Gosto Ver Irmãos Cheios De Fervor E Piedade Bem Acostumados E Morigerados Que Tristeza Porém E Aflição Vê-los Andar Desnorteados E Descuidados Dos Exercícios De Sua Vocação Que Prejuízo Descurar Os Deveres Do Estado E Aplicar-se Ao Que Deus Não Exige Lembra-te Da Resolução Que Tomaste E Põe Diante De Ti A Imagem De Jesus Crucificado Com Razão Te Envergonharás Considerando A Vida De Jesus Cristo Pois Até Agora Tampouco Procuraste Conformar-te Com Ela Estando A Tanto Tempo No Caminho De Deus O Religioso Que Com Solicitude E Fervor Se Exercita Na Santíssima Vida E Paixão Do Senhor Achará Nela Com Abundância Tudo Quanto Lhe É Útil E Necessário E Escusará Buscar Coisa Melhor Fora De Jesus Ó Se Entrasse Em Nosso Coração Jesus Crucificado Quão Depressa E Perfeitamente Seríamos Instruídos O Religioso Cheio De Fervor Tudo Suporta De Boa Vontade E Executa O Que Lhe Mandam O Relaxado E Tíbio Porém Encontra Tribulação Sobre Tribulação Sofrendo De Toda De Angústia É Que Ele Carece Da Consolação Interior E Lhe É Vedado Buscar O Exterior O Religioso Que Transgride A Regra Anda Exposto A Grande Ruína Quem Busca A Vida Cômoda E Menos Austera Sempre Estará Em Angústia Porque Uma Outra Coisa Sempre Lhe Desagrada Que Fazem Tantos Outros Religiosos Que Guardam A Austera Disciplina Do Claustro Raros Saem Vivem Retirados Sua Comida É Parca Seu Hábito Grosseiro Trabalham Muito Falam Pouco Vigiam Até Tarde Levantam Se Cedo Rezam Muito Leem Com Frequência E Conservam Se Em Toda Observância Olha Como Os Cartuchos Os Cistercienses E Para Louvar O Senhor Vergonha Pois Seria Se Tu Fosses Preguiçoso A obra Tão Santa Quando Tamanha Multidão De Religiosos Entou A Divina Salmodia Oh Se Nada Mais Tivesses Que Fazer Se Não Louvar A Deus Nosso Senhor De Coração E Boca Oh Se Nunca Precisasses Comer Nem Beber Nem Dormir Mas Sempre Pudesses Atender As Louvores De Deus E Aos Então Serias Muito Mais Ditoso Do Que Agora Sujeito A Tantas Exigências Do Corpo Oxalá Não Existissem Tais Necessidades Mas Houvessem Só Aquelas Refeições Que Ai Tão Raro Gozamos Quando O Homem Chega Ao Ponto De Não Buscar Sua Consolação Em Nenhuma Criatura Só Então Começa A Gostar Perfeitamente De Deus E Anda Contente Aconteça O Que Acontecer Então Não Se Alegra Pela Abundância Nem Se Entristece Pela Penúria Mas Confia Inteiro E Fielmente Em Deus Que Lhe é Tudo Em Todas As Coisas Para Quem Nada Perece Nem Morre Mas Por Quem Vive Em Todas As Coisas E A Cujo Aceno Com Prontidão Obedecem Lembra-te Sempre Do Fim E Que O Tempo Perdido Não Volta Sem Empenho E Diligência Jamais Alcançarás As Virtudes Se Começares A Ser Tíbio Logo Te Inquietarás Se Porém Procurares Afervorar-te Acharás Grande Paz E Sentirás Mais Leve O Trabalho Com A Graça De Deus E O Amor Da Virtude O Homem Fervoroso E Diligente Está Preparado Para Tudo Mais Penoso É Resistir A Os Vícios E As Paixões Que Afadigar-se Em Trabalhos Corporais Quem Não Evita Os Pequenos Defeitos Pouco A Pouco Cai Nos Grandes Alegrar-te Hás Sempre A Noite Se Tiveres Empregado Bem O Dia Vigia Sobre Ti Anima Te E Admoesta Te E Vivam Os Outros Como Vivem Não Te Descuides De Ti Mesmo Tanto Mais Aproveitarás Quanto Maior For A Violência Que Te Fizeres Amém Imitação De Cristo Segundo Tomás De Kempis Segundo Livro Exortações A Vida Interior Capítulo 1 A Vida Interior O Reino De Deus Está Dentro De Vós Diz O Senhor Converte-te A Deus De Todo Coração Deixa Este Mundo Miserável E Tua Alma Encontrará Descanso Aprenda Desprezar As Coisas Exteriores E Entregar-te As Interiores Então Verás O Reino De Deus Vir A Ti Porque O Reino De Deus É Paz E Alegria No Espírito Santo O Que Não É Dado A Os Ímpios Se Preparares Para Cristo No Teu Interior Digna Morada Ele Virá A Ti E Te Manifestará Sua Consolação Toda Sua Glória E Beleza Vem De Dentro E Só Aí O Senhor Se Compras Para O Homem Interior Tem Ele Visitas Frequentes Doces Colóquios Suaves Consolações Grande Paz E Familiaridade Verdadeiramente Inefável Então Alma Fiel Prepara O Teu Coração Para Que O Esposo Se Digne Vir Estabelecer Em Ti A Sua Morada Assim O Disse Ele Mesmo Se Alguém Me Ama Guardará Minha Palavra E Viremos A Ele E Faremos Nele A Nossa Morada Dá Pois Entrada A Jesus E Não Permitas Que Entre Nenhum Outro Se Possuíres Jesus Serás Rico E Terás Quanto Te É Preciso Ele Velará Por Ti E Tomará Facilmente Cuidado De Ti Em Todas As Coisas De Modo Que Não Precises Esperar Nos Homens Porque Os Homens São Volúveis E Mas Cristo Permanece Eternamente E Constante Nos Acompanha Até O Fim Não Se Há De Ter Grande Confiança De Um Homem Frágil E Mortal Por Mais Que Nos Seja Caro E Útil Nem Nos Devemos Afligir Com Excessos Porque De Vez Em Quando Ele Nos Contraria Com Palavras Ou Obras Os Que Hoje Estão Contigo Amanhã Talvez Sejam Contra Ti E Reciprocamente Pois Os Homens Mudam Como O Vento Põe Toda Tua Confiança Em Deus E Seja Ele O Teu Temor E Amor Ele Responderá Por Ti E Fará Do Melhor Modo Que Convier Não Tens Aqui Morada Permanente E Onde Quer Que Estejas És Estranho E Peregrino Nem Terás Nunca Descanso Se Não Estiveres Intimamente Unido A Jesus Para Que Olhas Em Redor De Ti Se Não É Este O Lugar De Teu Repouso No Céu Deve Estar A Tua Habitação E Como De Passagem Hás De Olhar Todas As Coisas Da Terra Todas Todas Passam E Tu Igualmente Passas Com Elas Toma Cuidado Para Não Te Apegares A Elas Afim De Que Não Te Escravizem E Te Percam Ao Altíssimo Eleva Sempre Teus Pensamentos E A Cristo Dirige Súplica Incessante Se Não Sabes Contemplar Coisas Altas E Celestiais Descansa Na Paixão De Cristo E Te Compras Habitar Em Suas Sacratíssimas Chagas Se Te Acolheres Devotamente As Chagas E Preciosos Estigmas De Jesus Sentirás Grande Conforto Em Tuas Mágoas Não Terás Mais Caso De Desprezo Dos Homens E Facilmente Sofrerás As Suas Detrações Cristo Também Foi Neste Mundo Desprezado Dos Homens E Em Suma Necessidade Entre Os O Próbrios O Desampararam Seus Conhecidos E Amigos Cristo Quis Padecer E Ser Desprezado E Tu Ousas Queixar Te De Alguém Cristo Teve A Diversidade De Tratores E Tu Queres Ter A Todos Por Amigos E Benfeitores Como Poderás Ser Coroada Tua Paciência Se Não Encontrares Alguma Diversidade Se Não Queres Sofrer Alguma Contrariedade Como Serás Amigo De Cristo Sofre Com Cristo E Por Cristo Se Com Cristo Queres Reinar Se Uma Só Vez Entrares Perfeitamente No Coração De Jesus E Gozares Um Pouco De Seu Ardente Amor Não Farás Caso Do Teu Proveito Ou Dano Ao Contrário Te Alegrarás Com Os Mesmos Opróbrios Porque O Amor De Jesus Faz Com Que O Homem Se Despreze A Si Mesmo O Amante De Jesus E Da Verdade E O Homem Deveras Espiritual E Livre De Afeições Desordenadas Pode Facilmente Recolher-se Em Deus E Elevando-se Em Espírito Acima De Si Mesmo Fruir Delicioso Descanso Aquele Aquele Que Avalia As Coisas Pelo Que São E Não Pelo Juízo E Conceito Dos Outros Este É O Verdadeiro Sábio Ensinado Mais Por Deus Que Pelos Homens Quem Sabe Andar Recolhido Dentro De Si E Terem Pequena Conta As Coisas Exteriores Não Precisa Escolher Lugar Nem Aguardar Horas Para Se Dar Exercícios De Piedade O Homem Interior Entrega De Todo As Coisas Exteriores Não O Estorvam Trabalhos Externos Nem Ocupações Às Vezes Necessariamente Mas Ele Se Acomoda As Circunstâncias Conforme Sucedem Quem Tem O Interior Bem Disposto E Ordenado Não Se Importa Com As Façanhas E Crimes Dos Homens Tanto O Homem Se Embaraça E Distrai Quanto Se Mete Nas Coisas Exteriores Se Tudo Te Correrá Bem E Se Voltará Em Teu Proveito Mas Porque Ainda Não Estás De Todo Morto A Ti Mesmo Nem Apartado Das Coisas Terrenas Por Isso Muitas Coisas Te Causam Desgostos E Perturbações Nada Mancha Tanto E Embaraça O Coração Do Homem Como O Amor Desordenado As Criaturas Se Renunciares As Consolações Exteriores Poderás Contemplar As Coisas Do Céu E Gozar Amiúdo Da Alegria Interior Capítulo 2 A Humilde Submissão Não Te Importes Muito De Saber Quem Seja Por Ti Ou Contra Ti Mas Trata E Procura Que Deus Seja Contigo Em Tudo Que Fizeres Tem Boa Consciência E Deus Se Defenderá Pois A Quem Deus Ajuda Não Há Maldade Que O Possa Prejudicar Se Souberes Calar E Sofrer Verás Sem Dúvida O Socorro Do Senhor Ele Sabe O Tempo E O Modo De Te Livrar Portanto Entrega-te Todo A Ele A Deus Pertence Aliviar-nos E Tirar-nos De Toda Confusão As Às Às Vezes É Muito Útil Para Melhor Conservarmos A Humildade Que Os Outros Saibam Os Nossos Defeitos E Nolos Repreendam Quando O Homem Se Humilha Por Seus Defeitos Aplaca Facilmente Os Outros E Satisfaz Os Que Estão Irados Contra Ele A Humilde Deus Protege E Salva A Humilde Ama E Consola A Humilde Ele Se Inclina Dá-lhe Abundantes Graças E Depois Do Abatimento O Levanta A Grande Honra A Humilde Revela Seus Segredos E Condossura A Si O Atrai Com Vida O Humilde Ao Sofrer Afrontas Conserva Sua Paz Porque Confia Em Deus E Não No Mundo Não Julgues Ter Feito Progresso Algum Enquanto Te Não Reconheças Inferior A Todos Capítulo 3 O Homem Bom E Pacífico Primeiro Conserva-te Em paz E Depois Poderás Pacificar Os Outros O Homem Apaixonado Até O Bem Converte Em Mal E Facilmente Acredita No Mal O Homem Bom E Pacífico Pelo Contrário Faz Com Que Tudo Se Converta Em Bem Quem Está Em Boa Paz De Ninguém Desconfia O Descontente E Perturbado Porém É Combatido De Várias Suspeitas E Não Sossega Nem Deixa Os Outros Sossegarem Diz Muitas Vezes O Que Não Devia Dizer E Deixa De Fazer O Que Mais Lhe Converia Atende As O Obrigações Alheias E Descuida Se Das Próprias Tem Pois Principalmente Zelo De Ti Depois O Terás Com Direito Do Teu Próximo Bem Sabes Desculpar E Cobrir Tuas Faltas Mas Não Queres Aceitar As Desculpas Dos Outros Mas Justo Fora Que Te Acusasses A Ti E Escusasses O Teu Irmão Suporta Os Outros Se Queres Que Te Suportem A Ti Nota Quão Longe Estás Ainda Da Verdade Caridade E Humildade Que Não Permite Irar-se Ou Indignar-se Senão Contra Si Próprio Não É Grande Coisa Conviver Com Homens Bons E Mansos Porque Isso Naturalmente Agrada A Todos E Cada Um Gosta De Viver Em Paz E Ama Os Que São De Seu Parecer Viver Porém Em Paz Com Pessoas Ásperas Perversas E Mal Educadas Que Nos Contrariam É Grande Graça E Ação Louvável E Varonil Há Os Que Têm Paz Consigo E Com Tem Paz Nem A Deixam Aos Demais São Insuportáveis Aos Outros E Ainda Mais O São A Si Mesmos E Há Outros Que Têm Paz Consigo E Procuram Na Para Os Demais Toda Nossa Paz Porém Nesta Vida Miserável Consiste Mais Na Humilde Resignação Que Em Não Sentir As Contrariedades Quem Melhor Sabe Sofrer Maior Paz Terá Esse É De Si Mesmo E Senhor Do Mundo Amigo De Cristo E Herdeiro Do Céu Capítulo 4 A Pureza E A Simplicidade Da Intenção Com Duas Asas Se Levanta O Homem Acima Das Coisas Terrenas Simplicidade E Pureza A Simplicidade Há De Estar Na Intenção E A Pureza No Afeto A Simplicidade Procura Deus A Pureza O Abraça E Frui Em Nenhuma Boa Obra Acharás Estorvo Se Estiveres Interiormente Livre De Todo Afeto Desordenado Se Só Queres E Buscas O Agrado De Deus E O Proveito Do Próximo Gozarás De Liberdade Interior Se Teu Coração For Reto Toda Criatura Te Será Um Espelho De Vida E Um Livro De Santas Doutrinas Não Há Criatura Tão Pequena E Vio Que Não Represente A Bondade De Deus Se Fosses Interiormente Bom E Puro Logo Verias Tudo Sem Dificuldade E Compreenderias Bem O Coração Puro Penetra O Céu E O Inferno Cada Um Julga Segundo Seu Interior Se Há Alegria Neste Mundo É O Coração Puro Que A Goza Se Há Em Alguma Parte Tribulação E Angústia É A Má Consciência Que As Experimenta Como O Ferro Metido No Fogo Perde A Ferrugem E Se Faz Todo Incandescente Assim O Homem Que Se Entrega Inteiramente A Deus Fica Livre Da Tibieza E Transforma -se Em Novo Homem Quando O Homem Começa A Tibiar Logo Teme O Menor Trabalho E Anseia As Consolações Exteriores Quando Porém Começa Deveras A Vencer-se E Andar Com Ânimo No Caminho De Deus Leves Leves Lhe Parecem As Coisas Que Antes Achava Onerosas Capítulo 5 Consideração De Si Mesmo Não Podemos Confiar Muito Em Nós Porque Frequentemente Nos Faltam A Graça E O Critério Pouca Luz Temos Em Nós E Esta Facilmente A Perdemos Por Negligência De Ordinário Também Não Avaliamos Toda Nossa Cegueira Interior A Miúdo Procedemos Mal E Nos Desculpamos O Que É Pior Às Vezes Nos Move A Paixão E Pensamos Que É Zelo Repreendemos Nos Outros As Faltas Leves E Nos Descuidamos Das Nossas Maiores Bem Depressa Sentimos E Ponderamos O Que Dos Outros Sofremos Mas Não Se Nos Dá Do Que Os Outros Sofrem De Nós Quem Bem Suas Obras Não Seria Capaz De Julgar Os Outros Com Rigor O Homem Interior Antepõe O Cuidado De Si A Todos Os Outros Cuidados E Quem Se Ocupa De Si Com Diligência Facilmente Deixa De Se Pouco Pouco Moverá O Que Se Passa Por Fora Onde Estás Quando Não Estás Contigo E Depois De Tudo Percorrido Que Ganhaste Se Esqueceste A Ti Mesmo Se Queres Ter Paz E Verdadeiro Sossego É Preciso Que Tudo Mais Dispenses E Só Tenhas A Ti Mesmo Diante Dos Olhos Portanto Grandes Progressos Farás Se Te Conservares Livre De Todo Cuidado Temporal Muito Te Atrasará O Apego A Alguma Coisa Temporal Nada Te Seja Grande Nobre Aceito Ou A A Não Ser Deus Mesmo Ou Que For De Deus Considera Vã Toda Consolação Que Te Vier Das Criaturas A Alma Que Ama A Deus Despreza Tudo Que É Abaixo De Deus Só Deus Eterno É Imenso Que Tudo Enche É O Consolo Da Alma E A Verdadeira Alegria Do Coração Capítulo 6 A Alegria Da Boa Consciência A Glória Do Homem Virtuoso É O Testemunho Da Boa Consciência Conserva Pura A Consciência E Sempre Terás Alegria A Boa Consciência Pode Suportar Muita Coisa E E Permanece A E A Má Consciência Anda Sempre Medrosa E Inquieta Suave Sossego Gozarás Se de nada Te acusar O coração Não Te Dês Por Satisfeito Senão Quando Tiveres Feito Algum Bem Os Maus Nunca Têm Verdadeira Alegria Nem Sentem A Paz Interior Pois Não Há Paz Para Os Ímpios Diz O Senhor E Se Disserem Vivemos Em Paz Não Há Mal Que Nos Possa Acontecer E Quem Usará Ofendernos Não Lhes Des Crédito Porque De Repente Levantar-se A Ira De Deus E Então As Suas Obras Serão Aniquiladas E Frustrados Seus Intuitos A Quem Ama Não É Difícil Gloriar-se Na Tribulação Pois Gloriar-se Assim É Gloriar-se Na Cruz Do Senhor Pouco Dura A Glória Que Os Homens Dão E Recebem A Glória Do Mundo Anda Sempre Acompanhada De Tristeza A Glória Dos Bons Está Na Própria Consciência E Não Na Boca Dos Homens A Alegria Dos Justos É De Deus E Em Deus A Sua Alegria Procede Da Verdade Quem Deseja A Glória Verdadeira E E Eterna Não Faz Caso Da Temporal E Quem Procura A Glória Temporal Ou Não A Despreza De Todo Mostra Que Pouco Ama A Celestial Grande Tranquilidade Do Coração Goza Aquele Que Não Faz Caso De Elogios Nem De Censuras É Fácil Estar Contente E Sossegado Tendo A Consciência Pura Não És Mais Santo Porque Te Louvam Nem Mais Ruim Porque Te Censuram És O Que És Nem Te Podem Os Louvores Fazer Maior Do Que És Aos Olhos De Deus Se Considerares O Que És No Teu Interior Não Farás Caso Do Que Te Dizem Os Homens O Homem Vê O Rosto E Deus O Coração O Homem Nota Os Atos Mas Deus Pesa As Intenções Proceder Sempre Bem E Ter-se Em Pequena Conta É Indício De Alma Humilde Rejeitar Toda Consolação Das Criaturas É Sinal De Grande Pureza E Confiança Interior Aquele Que Não Procura O Testemunho Favorável Dos Homens Mostra Que Está Todo Entregue A Deus Porque Como Diz São Paulo Não É Aprovado Aquele Que A Si Próprio Recomenda Mas Aquele Que É Recomendado Por Deus Andar Recolhido No Interior Com Deus Sem Estar Preso A Alguma Afeição Humana É Próprio Do Homem Espiritual Capítulo 7 O Amor De Jesus Sobre Todas As Coisas Bem-aventurado Aquele Que Compreende O Que Seja Amar A Jesus E Desprezar Se A Si Por Amor De Jesus Por Esse Amor Deves Deixar Qualquer Outro Pois Jesus Quer Ser Amado Acima De Tudo O Amor O Amor De Jesus É Fiel E Inabalável Apegado A Criatura Cairás Com Ela Que É Instável Abraçado Com Jesus Estarás Firme Para Sempre A Ele Ama E Guarda Como Amigo Que Não Te Desamparará Quando Todos Te Abandonarem Nem Consentirá Que Pereças Na Hora Suprema Quer Que Queiras Quer Não Conchega Te A Jesus Na Vida E Na Morte Entrega Te A Sua Fidelidade Que Só Ele Te Pode Socorrer Quando Todos Te Faltarem Teu Amado É De Tal Natureza Que Não Admite Rival Ele Só Quer Possuir Teu Coração E Nele Reinar Como Rei Em Seu Trono Se Souberes Desprender Te De Toda Criatura Jesus Achará Prazer Em Morar Contigo Quando Confiares Nos Homens Fora De Jesus Verás Que Estás Perdido Não Te Fies Nem Te Firmes Na Cana Movediça Porque Toda Carne É Feno E Toda Sua Glória Fenece Como A Flor Do Campo Facilmente Serás Enganado Se Só Olhares Para As Aparências Dos Homens Se Procuras Alívio E Proveito Nos Outros Quase Sempre Terás Prejuízo Procura Jesus Em Todas As Coisas E O Acharás Se Te Buscas A Ti Mesmo Também Te Acharás Mas Para A Tua Ruína Pois O Homem Que Não Busca Jesus É Mais Nocivo A Si Mesmo Que Todo O Mundo E Seus Inimigos Todos Capítulo 8 A Amizade Familiar Com Jesus Quando Jesus Está Presente Tudo É Suave E Nada Parece Difícil Mas Quando Jesus Não Está Presente Tudo Se Torna Penoso Quando Jesus Não Fala No Coração Nenhuma Consolação Tem Valor Mas Se Jesus Fala Uma Só Palavra Sentimos Grande Alívio Porventura Não Se Levantou Logo Maria Madalena Do Lugar Onde Chorava Quando Marta Lhe Disse O Mestre Está Aí Te Chama Ora Bendita Quando Jesus Te Chama Das Lágrimas Para O Gozo Do Espírito Que Seco E Árido És Sem Jesus Que Nécio Ivão Se Desejas Outra Coisa Fora De Jesus Não Será Isto Maior Dano Do Que Se Perdesse O Que Te Pode Dar O Mundo Sem Jesus Estar Sem Jesus É Terrível Inferno Estar Com Jesus É Doce Paraíso Se Jesus Estiver Contigo Nenhum Inimigo Te Pode Ofender Quem Acha Jesus Acha Precioso Tesouro Ou Antes O Bem Superior A Todo Bem Quem Perde Jesus Perde Muito Mais Do Que Se Perdesse Todo O Mundo Paupérrimo É Quem Vive Sem Jesus E Riquíssimo Quem Está Bem Com Jesus Grande Arte É Saber Conversar Com Jesus E Grande Prudência Conservá-lo Consigo Ser Humilde Pacífico E Contigo Estará Jesus Ser Devoto E Sossegado E Jesus Permanecerá Contigo Depressa Podes Afugentar Jesus E Perder A Sua Graça Se Te Inclinares As Coisas Exteriores E Se O Afastares E O Perderes A Onde Irás E A Quem Buscarás Por Amigo Sem Amigo Não Podes Viver E Se Não For Jesus Teu Amigo Acima De Todos Estarás Muito Triste E Desconsolado Logo Loucamente Procedes Se Em Qualquer Outro Confias E Te Alegras Antes Ter O Mundo Todo Por Adversário Que Ofender Jesus Acima De Todos Os Teus Amigos Seja Pois Jesus Amado De Modo Especial Ser Livre E Puro No Teu Interior Sem Apego A Criatura Alguma É Mist Desprender Este De Tudo E Ofereceres A Deus Um Coração Puro Se Queres Sossegar E Ver Como É Suave O Senhor E Com Efeito Tal Não Conseguirás Se Não Fores Prevenido E Por Sua Graça De Modo Que Deixando E Despedindo Tudo Mais Com Ele Só Estejas Unido Pois Quando Lhe Assiste A Graça De Deus De Tudo É Capaz O Homem E Quando Ela Se Retira Logo Fica Pobre E Fraco Como Que Abandonado Aos Castigos Ainda Assim Não Deves Desanimar Nem Desesperar Antes Resignar Te Na Vontade De Deus E Sofrer Tudo Que Te Acontecer Por Honra De Jesus Pois Ao Inverno Sucede O Verão Depois Da Noite Volta O Dia E Após A Tempestade Reina A Bonança Capítulo 9 A Carência De Toda Consolação Não É Difícil Desprezar As Consolações Humanas Quando Gozamos Das Divinas Grande Coisa Porém E Muito Meritória É Poder Estar Sem Consolação Tanto Divina Como Humana Sofrendo De Boa Mente O Desamparo Do Coração Sem Em Nada Buscar-se A Si Mesmo Nem Atender Ao Seu Próprio Merecimento Que Maravilha Será Estares Alegre Devoto Quando Te Assiste A Graça De Todos É Almejada Esta Honra É Muy Suave Andar Levado Pela Graça De Deus E Que Maravilha Não Sentir A Carga Aquele Que É Sustentado Pelo Onipotente E Acompanhado Do Guia Supremo Gostamos De Ter Qualquer Consolação E É Penoso Ao Homem Despojar-se De Si Mesmo O Glorioso Mártir São Lourenço Venceu O Mundo Em União Com Seu Pai Espiritual Porque Desprezou Todos Os Atrativos Do Século E Sofreu Com Paciência Por Amor De Cristo Que Os Separassem Do Supremo Pontífice São Xisto A Quem Ele Muito Amava Assim Com Julgou O Amor Da Criatura E Ao Alívio Humano Preferiu O Beneplácito Divino Daí Aprendi Tu A Deixar Às Vezes Por Amor De Deus Um Parente Ou Amigo Querido Nem Tanto Te Aflijas Se Te Abandonar Algum Amigo Sabendo Que Todos Finalmente Nos Havemos De Separar Uns Dos Outros Só Com Renhido E Longo Combate Interior Aprendi O Homem E pôr em Deus Todo Seu Afeto Quando O Homem Confia Em Si Facilmente Desliza Nas Consolações Humanas Mas O Verdadeiro Amigo De Cristo E Fervoroso Imitador De Suas Virtudes Não Se Inclina Às Consolações Nem Busca Tais Doçuras Sensíveis Antes Procura Exercícios Austeros E Sofre Por Cristo Trabalhos Penosos Quando Pois Deus Te Mandar Consolação Espiritual Recebe-a Com Ações De Graças Mas Lembra-te Sempre Que É Mercê De Deus E Não Merecimento Teu Com Isto Porém Não Te Desvaneças Nem Te Entregues A Excessiva Alegria Ou A Vã Presunção Se Antes Mais Humilde Pelo Dom Recebido Mais Prudente E Timorato Em Tuas Ações Pois Passará Aquela Hora E Voltará A Tentação Quando Te For Tirada A Consolação Não Desespere Logo Aguarda Pelo Contrário Com Humildade E Paciência A Visita Celestial Pois Pois Deus É Bastante Poderoso Para Restituir Te Maior Graça E Consolação Isto Não É Novo Nem Estranho Aos Que São Experientes Nos Caminhos De Deus Porque Nos Grandes Santos E Antigos Profetas Houve Muitas Vezes Esta Mudança Por Isso Um Deles Sentindo A Presença Da Graça Exclamava Eu Disse Em Minha Abundância Não Serei Abalado Jamais Sentindo Porém Retirar-se A Graça Acrescenta Desviastes De Mim Senhor O Vosso Rosto E Fiquei Perturbado Entretanto Não Desespera Mas Com Maior Instância Roga Ao Senhor E Diz A Vós Senhor Clamarei E Ao Meu Deus Rogarei Alcança Afinal O Fruto De Sua Oração E Atesta Ter Sido Atendido Dizendo Ouviu-me O Senhor E Compadeceu-se De Mim O Senhor Se Fez Meu Protetor Mas Em Que Convertestes Diz Ele Meu Pranto Engoso E Me Cercastes De Alegria Se Isto Sucedeu Aos Grandes Santos Não Devemos Desesperar Nós Outros Fracos E Pobres Por Nos Sentirmos Algumas Vezes Com Fervor Outras Com Frieza Porque Vai e Vem o Espírito De Deus Segundo Lhe A Praz Por Isso Diz O Santo Jó Senhor Visitais O Homem Na Madrugada E Logo Provais Em Que Posso Pois Esperar Ou Em Que Devo Confiar Senão Na Grande Misericórdia De Deus E Na Esperança Da Graça Celestial Porque Quer Me Assistam Homens Justos Irmãos Devotos E Amigos Fieis Ou Livros Santos E Formosos Tratados Ou Cânticos E Hinos Suaves Tudo Isso De Pouco Me Serve E Pouco Me Agrada Quando Estou Desamparado Da Graça E Entregue A Minha Própria Pobreza Não Há Então Melhor Remédio Que Deus Nunca Encontrei Homem Tão Religioso Devoto Que Não Sofresse Às Vezes A Subtração Da Graça E Sentisse O Arrefecimento Do Fervor Nenhum Santo Foi Tão Altamente Arrebatado E Esclarecido Que Antes Ou Depois Não Fosse Tentado Porque Não É Digno Da Alta Contemplação De Deus Quem Por Deus Não Sofreu Alguma Tribulação Costuma Vir Primeiro A Tentação Como Sinal Precursor Da Próxima Consolação Porque Porque Aos Provados Pela Tentação É Prometido O Celeste Consolo Ao Vencedor Diz O Senhor Darei A Comer Da Árvore Da Vida Que Está No Paraíso De Deus Dá Deus A Consolação Para Fortalecer O Homem Contra As Adversidades Segue Se Então A Tentação Para Que Não Se Desvaneça A Felicidade O Demônio Não Dorme Nem A Carne Já Está Morta Por Isso Não Cesses Nunca De Aparelhar Te Para A Peleja Porque A Direita E A Esquerda Estão Teus Inimigos Que Nunca Descansam Capítulo 10 A Gratidão Pela Graça Divina Para Que Buscas Repouso Se Nasceste Para O Trabalho Dispõe De Mais A Paciência Que A Consolação Mais A Levar A Cruz Que A Ter A Alegria Quem Dentre Os Mundanos Não Aceitaria De Bom Gosto A Consolação E A A A A A Alegria Espiritual Se A Pudesse Ter Sempre Ao Seu Dispor As Consolações Espirituais Excedem Todas As Delícias Do Mundo E Todos Os Deleites Da Carne Pois Todas As Delícias Do Mundo São Vãs Ou Torpes Das Virtudes E Infundidas Por Deus Nas Almas Puras Mas Ninguém Pode Lograr Estas Divinas Consolações A Medida De Seu Desejo Porque Não Cessa Por Muito Tempo A Guerra Da Tentação Grande Obstáculo As Visitas Celestiais É A Falsa Liberdade Do Espírito E A Demasiada Confiança Em Si Mesmo Deus Faz Bem Dando Nos A Graça Da Consolação Mas O Homem Faz Mal Não Retribuindo Tudo A Deus Com A Ação De Graças E Se Não Se Nos Infundem Os Dons Da Graça É Porque Somos Ingratos Ao Autor Não Atribuindo Tudo A Fonte Original Pois Sempre Deus Concede A Graça A Quem Dignamente Se Mostra A 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 Humilde Não Quero Consolação Que Me Tire A Compulsão Nem Desejo Contemplação Que Me Seduz Ao Desvanecimento Porque Nem Tudo Que É Sublime É Santo Nem Tudo Que É Agradável É Bom Nem Todo Desejo É Puro Nem Tudo Que Nos Deleita Agrada A Deus De Boa Mente Aceito A Graça Que Me Faz Humilde Timorato E Me Dispõe Melhor Para Renunciar A Mim Mesmo O Homem Instruído Pela Graça E Experimentado Com Sua Subtração Não Ousará Atribuir Se Bem Algum Antes Reconhecerá Sua Pobreza E Nudez Dá Dá Deus O Que É De Deus E Atribui A Ti O Que É Teu Isto É Dá Graças A Deus Pela Graça E Só A Ti Atribui A Culpa E A Pena Que A Culpa Merece Põe-te Sempre No Ínfimo Lugar E Darte Âo Supremo Porque O Mais Alto Não Existe Sem O Apoio Do Inferior Os Maiores Santos Diante De Deus São Os Que Se Julgaram Menores E Quanto Mais Gloriosos Tanto Mais Humildes São No Seu Conceito Como Estão Cheios De Verdade E Glória Celestial Não Cobiçam A Glória Vã Em Deus Fundados E Firmados Nada Os Pode Ensoberbecer Atribuindo A Deus Todo O Bem Que Receberam Não Pretendem A Glória Uns Dos Outros Só Querem A Glória Que Procede De Deus Seu Único Fim Seu Desejo Constante É Que Ele Seja Louvado Neles E Em Todos Os Santos Acima De Todas As Coisas Agradece Pois Os Menores Benefícios E Maiores Merecerás Considera Como Muito O Pouco E Recebe O Menor Dom Como Dádiva Singular Se Considerarmos A Grandeza Do Benfeitor Não Há Dom Pequeno Ou De Pouco Valor Porque Não Pode Ser Pequena A Dádiva Que Nos Vem Do Soberano Senhor Ainda Quando Nos Der Penas E Castigos A Ele Devemos Agradecer Porque Porque Para Para Nossa Salvação Quanto Permite Que Nos Suceda Se Desejas A Graça De Deus Se Agradecido Quando A Recebes E Paciente Quando A Perdes Marquinhos Roga Roga Que Ela Volte Anda Cauteloso E Humilde Para Não Vires A Perdê-la Capítulo 11 O pequeno mundo dos que amam a cruz de Cristo Muitos apresentam-se a Jesus agora como apreciadores do seu reino celestial Mas poucos querem levar a sua cruz Há muitos sequiosos de consolação, mas poucos da tribulação Muitos companheiros à sua mesa, mas poucos de sua abstinência Todos querem gozar com ele, poucos sofrer por ele alguma coisa Muitos seguem Jesus até ao partir do pão, poucos até beber o cálice da paixão Muitos veneram seus milagres, mas poucos participam da ignomínia da cruz Muitos amam a Jesus, enquanto não encontram adversidades Muitos o louvam e bendizem, enquanto recebem dele algumas consolações Se, porém, Jesus se oculta e por muito pouco os deixa Caem logo em queixumes e desânimo excessivo Aqueles, porém, que amam Jesus por Jesus mesmo e não por própria satisfação Tanto o louvam nas tribulações e angústias, como na maior consolação E, posto que nunca lhes fosse dada a consolação Sempre o louvariam e lhe dariam graças Ó, quanto pode o amor puro de Jesus, sem mistura de interesse ou amor próprio Não são, porventura, mercenários os que andam sempre em busca de consolações? Não se amam mais a si do que a Cristo os que estão sempre cuidando de seus cômodos e interesses? Onde se achará quem queira servir desinteressadamente a Deus? É raro achar um homem tão espiritual que esteja desapegado de tudo Pois o verdadeiro pobre de espírito e desprendido de toda criatura Quem o descobrirá? Tesouro preciso que é necessário buscar nos confins do mundo Se o homem der toda a fortuna, isso não é nada E se fizer grande penitência, ainda é pouco Compreenda, embora todas as ciências ainda está muito longe E se tiver grande virtude de devoção ardente Muito ainda lhe falta, a saber, uma coisa que lhe é sumamente necessária Que coisa será esta? É que, deixado tudo, se deixa a si mesmo e sai totalmente de si Sem reservar amor próprio algum E depois de feito tudo o que soube fazer Reconhece que nada fez Não tenha em grande conta o pouco que nele possa ser avaliado por grande Antes, confesse sinceramente que é um servo inútil Como nos ensina a verdade Quando tiver descumprido tudo o que vos for mandado Dizei Somos servos inúteis Então, sim, o homem poderá chamar-se verdadeiramente pobre de espírito E dizer com o profeta Sou pobre e só neste mundo Entretanto, ninguém é mais poderoso Ninguém mais livre que aquele que sabe deixar-se a si E a todas as coisas E colocar-se no último lugar Capítulo 12 A Estrada Real da Santa Cruz A muitos parece dura esta linguagem Renuncia a ti mesmo Toma a tua cruz e segue a Jesus Cristo Pois os que agora ouvem e seguem docilmente a palavra da cruz Não recearão a sentença da eterna condenação Este sinal da cruz estará no céu quando o Senhor vier para julgar Então, todos os servos da cruz que em vida se conformam com Cristo crucificado Com grande confiança chegar-se-ão a Cristo juiz Por que temes, pois, tomar a cruz pela qual se caminha ao reino do céu? Na cruz está a salvação Na cruz a vida Na cruz o amparo contra os inimigos Na cruz a abundância da suavidade divina Na cruz a fortaleza do coração Na cruz o compêndio das virtudes Na cruz a perfeição da santidade Não há salvação da alma nem esperança da vida senão a cruz Toma, pois, a tua cruz Segue Jesus e entrarás na vida eterna O Senhor foi adiante com a cruz às costas E nela morreu por teu amor Para que tu também leves a tua cruz E nela desejes morrer Porquanto, se com ele morreres Também com ele viverás E se fores seu companheiro na pena Também o serás na glória Verdadeiramente, da cruz tudo depende E em morrer para si mesmo está tudo Não há outro caminho para a vida E para a verdadeira paz interior Senão o caminho da Santa Cruz E da contínua mortificação Vai para onde quiseres Procura quanto quiseres E não acharás caminho mais sublime em cima Nem mais seguro embaixo Que o caminho da Santa Cruz Dispõe e ordena tudo conforme teu desejo e parecer E verás que sempre has de sofrer alguma coisa Bom ou mal grado teu O que quer dizer que sempre haverás de encontrar a cruz Ou sentirás dores no corpo Ou tribulações no espírito Ora serás desamparado de Deus Ora perseguido do próximo E o que é pior, não raro Serás molesto a ti mesmo E não haverá remédio E nem conforto que te possa livrar ou aliviar Cumpre que sofras quanto tempo Deus quiser Pois Deus quer ensinar-te a sofrer a tribulação Sem alívio Para que de todo te submetas a ele E mais humilde te faças pela tribulação Ninguém sente tão vivamente a paixão de Cristo Como quem passou por semelhantes sofrimentos A cruz, pois, está sempre preparada E em qualquer lugar te espera Não lhe podes fugir Para onde quer que te voltes Pois em qualquer lugar a que fores Te levarás contigo E sempre encontrarás a ti mesmo Volta-te para cima ou para baixo Volta-te para fora ou para dentro Em toda parte acharás a cruz E é necessário que sempre tenhas paciência Se queres alcançar a paz da alma E merecer a coroa eterna Se levares a cruz de boa vontade Ela te há de levar e conduzir ao termo desejado Onde acabam os sofrimentos Posto que não seja neste mundo Se alivares de má vontade Aumentas-lhe o peso e fardo maior te impões Contudo, é forçoso que a leves Se rejeitares uma cruz Sem dúvida acharás outra Talvez mais pesada Pensas escapar aquilo De que nenhum mortal pode eximir-se? Que santo houve no mundo sem tribulação? Nem Jesus Cristo, Senhor nosso Esteve uma hora em toda a sua vida Sem dor e sofrimento Convinha, disse ele Que Cristo sofresse e ressurgisse dos mortos E assim entrasse na sua glória Como, pois, buscas outro caminho Que não seja o caminho real da Santa Cruz? Toda a vida de Cristo foi cruz e martírio E tu procuras só descanso e gozo? Andas errado e muito errado Se outra coisa procuras E não sofrimentos e tribulações Pois toda esta vida mortal Está cheia de misérias E assinalada de cruzes E quanto mais uma pessoa faz progressos Na vida espiritual Tanto maiores cruzes encontra Muitas vezes porque o amor Lhe torna o exílio mais doloroso Mas, apesar de tantas aflições O homem não está sem o alívio da consolação Porque sente o grande fruto Que lhe advém a alma Pelo sofrimento da cruz Pois quando de bom grado O toma às costas Todo o peso da tribulação Se lhe converte em confiança Na divina consolação E quanto mais a carne É cruciada pela aflição Tanto mais se fortalece O espírito pela graça interior E às vezes Tanto se fortalece Pelo amor das penas e tribulações Que para conformar-se Com a cruz de Cristo Não quiser estar sem dores E sofrimentos Pois julga ser tanto mais aceito a Deus Quanto mais e maiores males Sofre por seu amor Não é isto virtude humana Mas graça de Cristo Que tanto pode e realiza na carne frágil Que o espírito com ardor Abraça e ama O que a natureza aborrece E de que foge Não é conforme a inclinação humana Levar a cruz Amar a cruz Castigar o corpo E impor-lhe sujeição Fugir as honras Aceitar as injúrias Desprezar-se a si mesmo E desejar ser desprezado Suportar as aflições e desgraças E não almejar prosperidade alguma neste mundo Se olhares somente a ti Reconheces que de nada disso és capaz Mas se confiares em Deus O céu te concederá a fortaleza E sujeitar-se-ão ao teu mando o mundo e a carne Nem o infernal inimigo temerás Se andares escudado na fé E armado com a cruz de Cristo Portanto, como bom e fiel servo de Cristo Dispõe-te a levar a cruz do teu Senhor Por teu amor crucificado Prepara-te a sofrer muitos contratempos E incômodos nesta vida miserável Pois em toda parte Onde quer que estiveres Ou te esconderes Os encontrarás Convém que assim seja E não há outro remédio Contra a tribulação da dor E dos males Se não sofrê-los com paciência Bebe generoso o cálice do Senhor Se queres ser seu amigo E ter parte com ele Entrega a Deus as consolações Para ele dispor delas Como lhe aprover Tu, porém, dispõe-te a suportar As tribulações E considera-as como As consolações mais preciosas Porquanto não tem proporção As penas do tempo Com a glória futura Que havemos de merecer Ainda que tu sós Devesse sofrer todas Quando chegarem a tal ponto Que a tribulação Te seja doce e amável Por amor de Cristo Deves dar-te por feliz Pois achaste o paraíso na terra Enquanto o padecer Te é molesto E procuras fugir-lhe Andas mal E em toda parte Te persegue o medo da tribulação Se te resolveres Ao que deves Isto é A padecer e morrer Logo te sentirás melhor E acharás paz Ainda que fosses Arrebatado Como São Paulo Ao terceiro céu Nem por isso Estarias livre De sofrer Alguma contrariedade Eu Diz Jesus Mostrar-lhes Quanto terá de sofrer Por meu nome Não te resta Pois Senão sofrer Se pretendes amar E servir a Jesus Para sempre Oxalá Fosses digno De sofrer Alguma coisa Pelo nome de Jesus Que grande glória Resultaria para ti Que alegria Para os santos De Deus E que edificação Para o próximo Pois todos Recomendam A paciência Ainda que poucos Queiram praticá-la Com razão Devias padecer De bom grado Este pouco Por amor de Cristo Quando muitos Sofrem pelo mundo Coisas Incomparavelmente Maiores Fica sabendo E tem por certo Que tua vida Deve ser uma morte Contínua E quanto mais Cada um Morre a si mesmo Tanto mais Começa a viver Para Deus Só é capaz De compreender As coisas do céu Quem por Cristo Se resolve A sofrer Toda diversidade Nada neste mundo É mais agradável A Deus Nem mais proveitoso A ti Que o sofrer De bom grado Por Cristo E se te dessem A escolha Antes deverias Desejar Sofrer a diversidade Por amor de Cristo Do que ser Recriado Com muitas Consolações Porque assim Serias mais conforme A Cristo E mais semelhante A todos os santos Por quanto Não consiste Nosso merecimento E progresso espiritual Em ter muitas Doçuras E consolações Mas em sofrer Grandes angústias E tribulações Se houver A coisa melhor E mais proveitosa Para a salvação Dos homens Do que o padecer Cristo de certo Teria ensinado Com palavras E exemplos Pois claramente Exorta Seus discípulos E quantos O desejam Seguir A que levem A cruz Dizendo Quem quiser Vir após mim Renuncia A si mesmo Tome sua cruz E siga-me Seja pois De todas as lições E estudos Este o resultado Final Cumpre-nos Passar por muitas Tribulações Para entrar No reino De Deus De todas as lições Número que o padecer Obrigado.